Aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o projeto de lei nº 4.807, de autoria do governador do Estado, que tem por escopo autorizar a transformação da empresa pública, companhia e desenvolvimento econômico de Minas Gerais, Codemig, em sociedade anônima de economia mista. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento da votação dos requerimentos. Não há nenhum requerimento, não há matéria a ser apresentada. Passamos a terceira fase, a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Regista a presença, doutor Marco Antônio de Soares, da Cunha Castelo Branco, presidente da Companhia e Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Convidados, não comparecer, não enviar representantes. José Afonso Bicari Beltrão, da Silva, secretário de Estado da Fazenda. Miguel Corrêa, da Silva Junta, secretário de Estado de Ciência e Ecologia. Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Conselheiro Cláudio Couto Terrão, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E Paulo Rabeiro de Castro, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Bendeza. Passar a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento, que se deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Bom dia, muito obrigado, presidente João Magalhães. Quero, inicialmente, agradecer, vossa excelência, da possibilidade deste encontro, desta audiência pública. Quero também saudar o deputado Dirceu Ribeiro. Quero cumprimentar e agradecer de pronto também a presença do presidente da Codemig, doutor Marco Antônio Castelo Branco, dizer da importância de vossa excelência estar entre nós. Em rápidas palavras, senhor presidente, somente para justificar o nosso pedido, do qual inseriu essa audiência pública, desde quando o governador encaminhou esta proposta, buscando a transformação em economia mista, e tendo em vista a relevância da matéria, do tema, achei importante pedir a presença do presidente da Codemig para explicar aos parlamentares, para explicar a que todos que se encontram, exatamente o desdobramento deste projeto de lei. É um projeto importantíssimo para Minas. Nós sabemos o potencial que tem a Codemig, é uma empresa lucrativa, bem administrada, que tem feito tantas ações para todo o Estado de Minas Gerais, são várias questões nas instâncias hidrominerais, e vários círculos que estão sendo imprentados nesse gerenciamento. Então, é um momento importante. Nós teremos prontos para voltar em plenário, mas seria muito importante que Minas, através da fala do próprio presidente, que preparou o projeto para ser encaminhado, para que pudéssemos detalhar esse importante projeto que vai à apreciação dos parlamentares do plenário. Então, eu quero agradecer, presidente, através dessas rápidas palavras, a presença de V. Exª entre nós, e com certeza iremos acompanhar todo o processamento das suas explicações a todos os parlamentares aqui. e, desde já, os nossos agradecimentos pela sua disponibilidade de agenda entre nós entendemos muito importante nesse sentido. Muito obrigado. A palavra está com V. Exª. Obrigado, deputado. Neste momento, a presença passará a palavra ao convidado Marco Antônio Castelo Branco, que explorar o tempo necessário para as suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Tenha V. Exª a palavra. Senhor presidente, deputado João Magalhães, Bom dia, senhor deputado Dalmo Ribeiro, muito obrigado pelo honroso convite. Senhor deputado Odisseu Ribeiro, senhor deputado Noraldino, Gustavo Laudaris, eu... Parece muito, eu estou até... E é um prazer estar aqui na Assembleia para dar as explicações que são relevantes a respeito da mensagem encaminhada pelo senhor governador do Estado a essa Casa Legislativa a respeito da transformação da Codemig numa sociedade de economia mista. Eu gostaria de tomar a atenção dos senhores por alguns minutos e explicar um pouco sobre o que é a empresa e em que contexto esse projeto de lei se insere. A Codemig é uma empresa pública de direito privado e que está constituída sob a forma de sociedade anônima. Ela já é uma empresa, sociedade anônima, já possui, acionista, a totalidade das ações num total de 142.755.000 ações, perfazendo um capital social de próximo de um bilhão de reais, pertencem hoje ao Tesouro do Estado e uma ação ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. É muito importante dizer que a Companhia de Desenvolvimento Econômico foi criada em 17 de dezembro de 2003, quer dizer, estamos aí próximo do aniversário de 14 anos da empresa e ela é resultado da fusão da antiga Companhia Mineradora de Minas Gerais, a Comique, que, por sua vez, é também resultado da fusão da Camique, que era a Companhia Agrícola de Minas Gerais, e da Metamic. A Camique sempre foi uma sociedade anônima, ela que é a origem da Codemique, ela era uma sociedade anônima, formada pelo Estado e pelo governo federal, na pessoa da antiga Codevasf. A Codevasf possuía 7% do capital da Camique, a Camique virou, em 1988, a Comique, e, em 2003, ela se transforma, então, em Codemique e recebe, além da Comique, a Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais, a Turminas e a Codeurbi. Então, isso que se transformou a Codemique em 2003. Então, a Codemique sempre, na sua origem, era uma empresa, sociedade anônima, e ela chegou... Vamos ver aqui se eu consigo fazer andar... Travou aí o... Ah, agora foi. Ela era uma empresa de sociedade de economia mista, com acionistas, inicialmente públicos, o Estado de Minas Gerais e a Codevasf. Em 1999, o governo federal resolve vender as ações da Codevasf. E tem, então, um processo na Bolsa de São Paulo, foi feita a venda na Bolsa, e os 7% que eram do Poder Público Federal passaram para acionistas privados. De 1999 até a data de 4 de setembro de 2009, a Codevasf foi uma sociedade anônima, de economia mista, com o acionista majoritário, o Estado de Minas Gerais, e acionistas privados. Porque foram eles que compraram as ações da Codevasf no leilão público, na Bolsa de São Paulo, que ocorreu em 1999. Em 4 de setembro de 2009, essa casa legislativa autorizou o governo de Minas Gerais a transformar a CodeMig numa empresa pública. Ela era uma sociedade de economia mista, com acionistas privados e estatais. Veio uma mensagem para essa casa, que foi votada e aprovada e se transformou na Lei 18.375, e essa lei autorizou o Estado de Minas Gerais a comprar as ações dos acionistas privados e transformar, então, a CodeMig numa empresa pública. O projeto de lei que está submetido à apreciação de vossas excelências, ele objetiva ao Estado de Minas Gerais poder voltar a ter a CodeMig enquanto uma sociedade de economia mista que já tinha sido, desde a sua criação, desde a antiga criação da Camig. Qual é o objetivo do Estado de Minas Gerais, do governo de Minas Gerais, ao propor à Assembleia a autorização para a transformação da economia mista? O Estado de Minas Gerais, com essa autorização, ele passa a poder operacionalizar as ações que ele produz. Ele tem um patrimônio, o patrimônio são as 147 milhões de ações da CodeMig, ele pode, então, comercializar as ações, ele pode vender parte dessas ações. Essas ações têm um valor patrimonial e um valor econômico. O Estado, ele pode fazer, então, receitas, vendendo essas ações, igual ele já fez de uma maneira tradicional quando ele alienou parte do capital da Semig no governo Eduardo Azeredo, parte do capital da Copasa no governo Aécio Neves, ele pode, então, vender parte dessas ações e obter recursos, recursos esses que o governo vai despender conforme ele obtiver a autorização da Assembleia nas leis orçamentárias. Então, o governo tem receitas, receitas fiscais, receitas de patrimônio. Então, a alienação das ações da CodeMig são parte das receitas que o governo pode obter e que vão ser gastos de acordo com mensagens que ele aqui encaminhar, uma vez que faz parte das atribuições dessa Casa Legislativa autorizar o orçamento submetido pelo Poder Executivo. Quais são os benefícios desse tipo de operação? Obviamente, o Estado tem hoje necessidade de recursos, não é segredo para ninguém, e recursos que podem ser aplicados, por exemplo, nos investimentos em infraestrutura do Estado e nos equipamentos de prestação de serviço público. Do ponto de vista da empresa, você receber acionistas que vão comprar parte das ações abre também o espaço de capitalizar a empresa, onde o valor que o acionista traz, nem todo ele é transformado em dinheiro para o acionista que está vendendo o Estado de Minas Gerais, mas ele pode também aportar capital na própria empresa, que eu vou explicar logo em seguida. Obviamente, quando o Estado, o governo, passa a ter um acionista privado, igual ele tem na CEMIC, igual ele tem na COPASA, a capacidade de dispor sobre a estratégia da empresa, ela passa a ter a necessidade de submeter a consideração dos acionistas minoritários. Faz parte da lei das S.A.s, você garantir aos acionistas minoritários determinadas informações, a participação no Conselho de Administração, que isso é normal, e a Codemig já teve, eu volto a explicar, a Codemig já foi uma sociedade de economia mista até 4 de setembro de 2009. O que é um processo de venda de ações ou de abertura de capital que nós estamos falando aqui? Tem várias maneiras de a gente trazer capital para uma sociedade. Nesse momento, nós estamos assistindo, está na imprensa de uma maneira muito ostensível e bem divulgada, por exemplo, a abertura de capital da BR Distribuidora, uma subsidiária integral da Petrobras. E ele está fazendo sobre um processo de oferta pública de ações. A BR Distribuidora está, então, sendo alienada a parte do capital. O governo, através da Petrobras, continuará a deter a maioria do capital e está sendo ofertada na Bolsa. Nós vamos apresentar aqui o que pode ser uma alternativa de capitalizar a Codemig, o Estado vendendo parte de suas ações e também os investidores privados sendo chamados para investir na própria empresa. O que é isso? É uma oferta pública que ocorre, então, no ambiente de Bolsa de Valores e que você pode fazer dois tipos de capitalização. A gente fala, a primeira coisa, uma oferta primária. O que é uma oferta primária? Nós temos 147 milhões de ações. A Codemig, ela pode emitir mais 500 mil ações. E essas ações, ao ela emitir, o Estado não subscreve essas ações. Ele não fica com ele. Ele oferece essas ações, essas que foram subscritas, essas ações adicionais, e que vão ser compradas, então, por investidores privados. Para onde que vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para o caixa da própria Codemig. Porque são ações novas que a companhia emite, o acionista que está lá não subscreve, vende essas ações para o público, esse dinheiro entra, então, para investimento na companhia. Chama oferta primária. E o que você vai fazer com esse investimento? Você vai fazer o plano e desenvolver o plano de negócio da companhia. Existe uma segunda forma de você fazer também a entrada de capital na companhia, que a gente está chamando de oferta secundária. A oferta secundária, o que é isso? Há 147 milhões de ações, hoje detidas pelo governo de Minas Gerais, parte delas, então, uma parte dessas 147 milhões de ações são ofertadas ao público, e o público compra essas ações. Mas para onde que vai o dinheiro? Esse dinheiro, então, vai para o acionista que está vendendo essas ações. Então, a gente diferencia uma oferta primária e uma oferta secundária. Todas essas duas alternativas são viáveis de serem organizadas e implementadas numa abertura de capital da Codemig, que precede, cuja execução necessita da aprovação legislativa, que autoriza o Estado. Ele não é obrigado a fazer a operação de abertura de capital, mas é a intenção e, para isso, a necessidade da aprovação da legislativa, a mesma aprovação que houve quando ele recomprou as ações que eram dos privados, no dia 4 de setembro de 2009. Eu vou dar uma rapidez aqui, como que ocorre uma venda de ações na Bolsa. Nós já sabemos que nós temos dois tipos, uma oferta primária, onde a empresa emite novas ações, essas ações são ofertadas para o público, ao público compra essas ações, esse dinheiro fica na companhia, obviamente, a participação do Estado, que era 100%, deixa de ser 100%, porque entrou novos acionistas. A segunda parte, que é a oferta secundária, onde o Estado vai e vende parte das ações dele, vende para os acionistas privados, os acionistas privados compram diretamente para ele, o dinheiro entra no caixa do Estado e o Estado também reduz a sua participação na Codemig. O projeto de lei que está sobre avaliação de vossas excelências, ele pede a autorização para, caso faça uma diluição da presença do Estado no capital votante da companhia, que esse capital votante nunca seja inferior a 51%. Ou seja, caso o Estado venha comercializar as suas ações ou a companhia emitir novas ações, a presença do controle estatal está assegurada, uma vez que, no mínimo, 51% das ações ordinárias estarão em poder do governo de Minas Gerais. Muito semelhante ao que está acontecendo hoje na operação de abertura de capital da BR Distribuidora, onde a Petrobras vai continuar detentora do controle das ações com direito a voto. Então, normalmente, um processo de IPO, ele precede, ele é necessário você ter as demonstrações financeiras dos anos anteriores, no nosso caso, de 2015 a 2017, precisam ser elaboradas, auditadas externamente, o que nós já, inclusive, fazemos, porque a companhia possui hoje debêntures emitidas em 2014, e essas debêntures estão comercializadas no mercado de capitais, nós já somos obrigados a fazer as demonstrações financeiras e submeter a auditoria externa independente para assegurar a capacidade de resgate, de compra, de recompra dessas debêntures. Depois, nós temos de apresentar um plano de negócio. Quem vai comprar ações da companhia, seja aquelas que o Estado possui, seja aquelas que serão emitidas, vão ter, entender, que companhia é essa? Por que eu vou investir na Acodemic? Qual que é a vantagem? O que eu vou ganhar? Qual que é a atratividade de eu comprar ações da Acodemic? Então, nós vamos ter de apresentar um plano de negócio. Um plano de negócio que está baseado no trabalho que nós já estamos desenvolvendo, que é de fortalecimento da empresa no investimento em tecnologias portadoras de futuro, na valorização dos ativos dela e mostrando que a companhia está procurando deixar de ser dependente só das receitas que vêm do Nióbio, mas que possui uma grande jazida de Nióbio, que é patrimônio dela, que está localizada em Araxá, quer dizer, nós vamos ter de construir um plano de negócio e mostrar para o investidor o que é essa Acodemic e fazer com que ele tenha uma percepção que a Acodemic vale muito. Porque, ao ele ter uma percepção que a Acodemic vale muito, ele vai avaliar o preço das ações elevado e vai, então, permitir ao Estado obter o maior ganho econômico na venda do seu patrimônio. depois que a gente faz esse plano, nós temos, então, de fazer o registro na CVM e fazer todo o processo de estruturação com os advogados, fazer, aguardar o momento onde a gente vê que o mercado de capitais está procurando investimento e nós estamos aproveitando uma conjuntura favorável para a abertura de capitais. Vocês estão vendo hoje na imprensa como que está agitado o mercado de IPOs, que a gente chama das ofertas públicas primárias, agora, principalmente, em dezembro, nós vamos ter mais em janeiro. Por quê? Porque, com a taxa de juros caindo, a rentabilidade dos títulos está diminuindo, os privados que têm liquidez estão procurando alocar esses recursos em outros tipos de investimento. Um dos investimentos que eles estão privilegiando são as ações das empresas de Estados em Bolsa. nós tivemos já esse ano, por exemplo, a listagem da Hermes Pardini, vamos ter agora em janeiro, provavelmente, da Algar Telecom, quer dizer, todo o mercado de capitais está reciclando uma alocação de recursos de títulos de renda fixa, que normalmente são títulos de tesouro ou títulos de dívida, para ações de companhias e ações que eles entendem existir uma grande perspectiva de valorização. Depois que a gente inicia esse processo de colocação das ações numa oferta primária, é muito importante a gente dizer que existe diversas alternativas na Bolsa de Valores. Deixa eu ver aqui se nós conseguimos passar aqui no... Passa para mim aí mais um, que eu... o que que existe? Nós temos formas de lançamento de ações na Bolsa Pública. Tem várias maneiras no mercado de capitais brasileiros. Tem... Isso é de conhecimento, nós temos o que ele chama lá da Bovespa Mais, a Bovespa Mais nível 2, novo mercado, nível 2, nível 1, tradicional. Quer dizer, são várias possibilidades de ofertar ações e cada uma dessas possibilidades que são disponíveis no mercado de capitais de renda variável, no caso, na Bolsa, na B3, cada uma delas exige determinadas obrigações com relação ao número de ações que vai estar em circulação, que tipo de emissões que vão ser, qual que é a estrutura de conselho de administração, que direito você vai dar para os minoritários e assim por diante. nós estamos almejando, obtendo a autorização legislativa e confirmada a disposição do governo do Estado de que a Codemig deve promover a oferta de suas ações, nós estamos objetivando o nível 1 da B3, o que significa que no mínimo 25% do capital dessa empresa tem de estar listada na Bolsa, tem de estar comercializada, tem de estar no que nós chamamos do free float, ela tem de ser objeto de compra e venda na Bolsa de Valores. Se nós temos 147 milhões de ações, que é hoje a situação da companhia, deixa eu ver o número exato, não, 143 milhões, 143 milhões, 25% dessas ações, cerca de 30 milhões, devem ser, então, ofertadas para o mercado. Isso se forem só as ações vendidas pelo governo, mas eu posso, em vez de botar 30 milhões de ações do governo, falar, eu vou botar 20 milhões de ações do governo e mais 20 milhões de ações que eu vou emitir adicionalmente. Então, a companhia teria 160 milhões de ações e dessas 160 milhões, 40 milhões estaria flutuando e é objetivo de transação. Você pode fazer esse misto. Depois que você, você tem que ter no mínimo 25% do volume das ações estão disponíveis para a operação de mercado. Isso a gente chama de dar liquidez para as ações. A pessoa que comprar a ação da Codemig, se tem no mínimo 25% no float, na comercialização, ela tem chance de vender as suas ações. Ela não está presa. Por isso que a gente precisa, que a gente chama do nível mínimo de liquidez, no caso, 25%. A outra é a importância que, no caso da Codemig, nós somos uma sociedade anônima criada anterior a 1990, 1985, quer dizer, nós somos muito antigos, que a nossa origem é a Camig, Companhia Agrícola de Minas Gerais, uma sociedade anônima do Estado com o antigo governo federal, com a antiga Codemig. Então, nós podemos ainda emitir o que a gente chama ações preferenciais, que é o caso, por exemplo, hoje da Cemig. A Cemig, ela tem dois terços do volume de capital que está na mão de acionistas, são ações preferenciais que dão direito a dividendos, mas não dão direito, não dá direito a voto. A Copasa, por outro lado, só tem ações ordinárias, ela não tem ação preferencial. Lá, nós temos 49,9% na mão dos privados, 50,01% na mão do governo. Quer dizer, no caso da Codemig, é uma estratégia interessante você oferecer ações preferenciais. Essas ações preferenciais têm determinadas características de rentabilidade, principalmente dividendos, que permite você, então, remunerar o acionista privado sem, necessariamente, abrir mão do poder político, controle político da empresa, das decisões da empresa. Do ponto de vista do Conselho de Administração, nós já estamos enquadrados, nós precisamos ter um Conselho de Administração, inclusive, que vai estar sendo adequado à nova determinação da Lei 13.303, que rege as empresas públicas e sociedade de economia missa no Brasil. E nós vamos ter também de ofertar o que a gente chama a concessão de Targalong. Targalong é o seguinte, é o direito de você oferecer para o acionista minoritário o mesmo, 80% do valor que o acionista majoritário possui quando ele vende suas ações. Não é a intenção do governo vender as suas ações e deixar de controlar a Acuademic, mas deve participar, deve fazer parte do Estatuto Social a previsão que, no caso da alienação do controle das ações ordinárias por parte do acionista controlador, os minoritários terão direito a receber 80% desse valor. Em síntese, senhoras e senhores, senhores deputados, essa é uma operação de abertura de capital, a autorização legislativa é o primeiro passo, é o primeiro passo porque é ela que autoriza a administração da companhia a começar a fazer os estudos, eu tenho já sido questionado sobre quanto que vale a Acuademic, o que o Estado vai ganhar vendendo as suas ações. A Acuademic vale muito e vai valer mais, vai valer tão mais quanto melhor for a nossa capacidade de explicar para o mercado investidor que nós estamos transformando uma receita previsível, uma renda fixa, que é praticamente a participação na sociedade de contas em participação com a CBMN, estamos reciclando esse recurso, pagando dividendos aos acionistas, ou seja, nós já estamos mostrando ao mercado investidor que a Acuademic tem disciplina de remunerar o acionista através de dividendos e que temos um plano de investimento robusto e que vale a pena apostar na Acuademic, apostar em Minas Gerais, apostar na capacidade de nós beneficiarmos e transformar os nossos recursos naturais e os nossos recursos industriais e tecnológicos em grandes oportunidades de investimento e de crescimento. Muito obrigado a todos. Obrigado, Tomarco Antônio, pelas informações prestadas. Daremos início aos debates. Essa presidência clarece que, após o acionamento parlamentar, será aberta a palavra aos inscritos. Todas as minhas prestações deverão ser feitas utilizando o microfone e, ao iniciar sua fala, o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa quando for o caso para efeito de gravação dessa reunião. Concedo a palavra pela ordem de inscritos ao excelentíssimo senhor deputado, líder Gustavo Aladares. Deputado Dalmo, não vai como autor do requerimento? Muito obrigado. Primeiramente, bom dia ao nosso convidado, presidente da Codemig, Marco Andrano Castelo Branco, presidente da Comissão de Administração Pública, deputado João Magalhães, e os demais deputados aqui presentes. Não temos deputados aqui, não, não, não. Deputados. A primeira pergunta, presidente Marco Antônio, é saber, eu não sei se o senhor, ao longo da sua explanação, falou, qual a razão da venda das ações, ou a principal razão, o valor esperado pela venda. Eu acho que era melhor, se pudermos ir fazendo um ping-pong aqui, que eu acho que pode ser, presidente. É mais prático. Vamos num ping-pong aqui. Se você não se permite, faça um ping-pong, é mais prático. A motivação da venda das ações é realizar a parte do patrimônio e o recurso ser aplicado nos projetos do governo do Estado, projetos esses de gastos que serão deliberados por essa casa. Valor esperado pela venda? Isso nós não temos condição de dizer, como eu acabei de explicar. Nós precisamos fazer um plano de negócio, montar o fluxo e o prospecto e dizer o que equivale à companhia. O próprio mercado é que tem de nos dar, inclusive, a sinalização. Nenhuma estimativa? Nenhuma estimativa. Nós podemos adiantar o que tem sido a companhia sobre a nossa gestão. Nós podemos apresentar o mercado que, desde 2015, nós temos tido uma receita líquida da ordem de 600 milhões de reais e que temos tido um lucro líquido entre 230 e 260 milhões de reais. Quer dizer, o investidor ele transforma essas cifras num potencial. Se você tem 600 milhões de receita líquida, gera 230, 240 milhões de lucro e nós temos pago em média de 2016, 2007, 30% em dividendos aos acionistas. Uma outra questão, não sei se tanto uma pergunta, mas uma observação. Há uma entrevista do senhor governador dada ao valor econômico de 2 de março desse ano, em que ele tratava da questão do ajuste fiscal. Aqui, abre aspas, uma fala do governador, fazer ajuste fiscal cortando serviço público e estou fora. e dentro desta entrevista há uma pergunta do jornalista do valor econômico em especial que diz o seguinte, e quantas privatizações? A resposta do senhor governador. O ponto da privatização é ainda mais complicado, porque significa você colocar denominador comum a todos os estados, o que no Brasil é esdrúxulo, absurdo. Por que a gente privatizaria empresas que estão bem e dando resultados, como CEMIG, COPASA e CODEMIG? E aí ele termina dizendo o seguinte, aí ele fala, ele dá o exemplo da CEDAI do Rio de Janeiro, fala o valor da CEDAI mal cobre um mês de folha de pagamento do Rio de Janeiro, vai privatizar para quê? A não ser que o governo federal assuma que isso não tem nada a ver com ajuste fiscal ou que seja com a decisão ideológica. Eu perguntaria ao senhor, obviamente, o senhor não tem a obrigação de saber, mas eu sei que tem uma relação muito próxima com o governador, a que devemos essa mudança repentina de pensamento por parte do governador? Porque essa entrevista é do início desse ano. Senhor deputado, eu creio que não há mudança. O processo de privatização é entendido no nosso meio normalmente como sendo a alienação do controle público sobre bens e direitos para a maioria de decisão privada. O que está sendo feito, igual foi feito pelo governo Eduardo Azeredo na venda das ações da CEMIC, pelo governo Aécio Neve na venda das ações da Copasa, é a alienação de parte do capital permanecendo o controle público sobre a empresa. Então, nós não podemos falar em processo de privatização no conceito que nós todos entendemos no Brasil como sendo aquele em que o Estado vende para o mercado o poder de dirigir as empresas que ele possui. Presidente, há uns, acho que há um ano atrás, mais do que isso um pouco, a Codemig realizou uma transação até um tanto quanto, uma transação desastrosa, não é um tanto quanto, com o Banco Mercantil de investimentos por um valor inexplicável de aproximadamente 147 milhões. Naquela época, eu, o deputado Gustavo Correia, não me lembro se outros, mas acredito que outros também do nosso bloco, verdade de coerência, denunciamos o negócio, que acabou, inclusive, sendo vetado pelo Banco Central. O dinheiro da compra chegou a ser gasto e se houve prejuízo com o negócio. Senhor deputado, a operação da subscrição do aumento de capital ofertado pelo Banco Mercantil de Investimentos, que é uma sociedade já listada na Bolsa, ela foi feita seguindo todo o ritual da CVM e as ações foram subscritas ou foram propostas à subscrição por valores que adequadamente representavam valor patrimonial, inclusive, não teve nenhum tipo de oferta adicional ao valor do patrimônio. Era uma operação que, se tivesse alcançado o logro, teria dado grande benefício ao Estado de Minas Gerais. Infelizmente, o Banco Central, de uma maneira hostil aos interesses de Minas Gerais, resolveu não aceitar que a oferta que havia sido feita e a proposta de subscrição apresentada pela Codemig se concretizasse, esse dinheiro voltou para o caixa da empresa no início desse ano, no primeiro semestre, e ele voltou remunerado, uma vez que toda a subscrição de empresas na Bolsa de Valores, principalmente no mercado financeiro, quando é feita uma emissão de novas ações, os interessados fazem a proposta de aquisição, esse dinheiro é depositado em título público no Banco Central, aguardando os rituais de aprovação da governança. Como o Banco Central não fez a aprovação, não concedeu ao Banco Mercantil de Investimento a possibilidade de ter a Codemig no seu quadro acionário, esse dinheiro foi revertido integralmente e remunerado pelos juros por fato dele ter tido todo o ser empregado em letras de tesouro. O Estado, obviamente, com a venda dessas ações, o Estado em algum momento vai lucrar com a venda, ele vai receber dividendos da venda das ações, provavelmente mais à frente, vamos supor que essas ações sejam vendidas agora, vamos, janeiro, até o final do ano próximo o Estado recebe dividendos. Sempre, sempre, deputado, uma vez que quando o Estado vende as ações dele, por exemplo, ele vende 10, 20, 30 mil ações para uma pessoa que compra, essa pessoa paga para ele, ele já pega o dinheiro no bolso e vai fazer seus emprego. Ele continua com outras ações, sobre essas ações que continuam sob seu poder, ele continua recebendo dividendos, mas, da totalidade de dividendos que a empresa paga, uma parte vai também para aquele que acabou de comprar as ações que pertenciam o Estado. A pergunta que eu fiz foi pelo seguinte, o Estado hoje deve aos municípios, aos 853 municípios de Minas, mais de 2 bilhões e 700 milhões em recursos da saúde. Deve, neste ano apenas de 2017, sem contar 2016, que ficaram duas parcelas pendentes, deve este ano, no exercício 2017, 5 das 10 parcelas que deveriam ter sido pagas até novembro do transporte escolar. Das 10, só pagou metade. Devia até ontem, me parece que ontem colocaram em dia, ontem, as três semanas, mais de 700 milhões de dívida de três semanas de repasse da cota a parte do ICMS dos municípios aos mesmos. Alguma possibilidade, chance... Oi? Ao décimo, deve o décimo terceiro, sem previsão de pagamento. Obrigado, deputado Rogério. Alguma previsão, possibilidade deste dinheiro, da venda, dos recursos, desses 49% de ações da Codemica ser utilizado para quitar, por exemplo, a dívida que o Estado tem para com os municípios na saúde? Senhor deputado, se o Estado vai fazer isso, não vai depender também da aprovação dessa Casa, uma vez que todo o empenho, todo o gasto público do governo, do Poder Executivo, precisa ser aprovado aqui. Obviamente, eu não posso me antecipar que eu não sei, porque a gente não tem ainda nem os ovos, não podemos nem imaginar como eles serão transformados. Mas eu gostaria de ressaltar, deputado, que o senhor menciona exatamente um problema de sofrimento financeiro em Minas Gerais, como o Brasil tem passado nos últimos anos. eu quero dizer que nós fizemos, nós, e eu incluo isso o Parlamento, essa Casa Legislativa, um grande esforço, nós fizemos nossa parte. Minas Gerais fez a parte com a bancada que sustenta o governo Fernando Pimentel e também com muitos da oposição, nós fizemos o melhor programa de renegociação da dívida dos privados, o melhor programa do Brasil. O Estado de Minas Gerais conseguiu, graças ao apoio que recebeu dessa Casa, renegociar com os devedores mais de 6 bilhões de reais em dívida, mais de 6, 6 e pouco, recebeu 1 bilhão e 500 à vista, desses 1 bilhão e 500, 500 milhões foram para os municípios, dos 1 bilhão e 500, porque a receita fiscal é dividida com os municípios, e nós temos 5,5 bilhões de reais renegociados, ano que vem deve entrar a 1,3 bilhões de acordo com o pronograma de pagamento de cada um. O nosso sofrimento financeiro, e nós todos mineiros somos vítimas disso, ele se deve à impossibilidade legal, apesar do Brasil possuir muito dinheiro disponível para a negociação dos títulos renegociados com os cidadãos e as empresas de Minas Gerais. existe hoje interesse do mercado financeiro em comprar esses recebíveis fiscais renegociados de empresas de grande renome aqui sediadas, que se inscreveram e fizeram acordo com o Estado de Minas Gerais para limpar pendências fiscais do passado. Nós temos 5,5 bilhões de reais que nós não podemos comercializar e botar uns 3 bilhões no caixa amanhã porque falta uma determinação legislativa do Parlamento Federal. Sem autorização da lei de securitização dos recebidos fiscais que interessa a todos os Estados, inclusive a muitos governos estaduais que não são da mesma coloração partidária de Minas Gerais, todos esses Estados dependem da aprovação do Senado cujo o presidente o senador Início Oliveira prometeu a todos nós que votem essa semana para que a Câmara possa fazer a deliberação. É isso que vai nos permitir equalizar a questão dos débitos passados. Nós temos dívidas com o setor da saúde, temos a questão do déficit terceiro, mas nós temos 5,5 bilhões em ativos financeiros que são recebíveis. 1,3 bilhões entra em 2018, 1,2 entra em 2019. Obviamente eu poder não antecipar esse recurso e que tal o passado vai nos permitir ter um alívio e colocar as finanças em ordem. Para finalizar esse comentário, senhor deputado, eu quero dizer que desde 2015 o governo Fernando Pimentel não tem a procuração da Secretaria da Fazenda para aqui defendê-la, mas nós não temos nenhuma operação de crédito, zero. Não houve nem uma operação de empréstimo para o Tesouro de Minas Gerais, operações de crédito que são normais na vida das empresas, na vida dos governos, igual Minas Gerais teve ao longo da sua história e que desde 2015 nós não conseguimos reciclar as nossas endividamentos, inclusive esse ano. Deve ser a primeira vez desde muitas décadas que a dívida nominal do Estado de Minas Gerais vai cair. Se eu não me engano ela estava em torno de 78 bilhões com a União e esse ano ela deve cair nominalmente, significa que nós estamos pagando mais do que estamos recebendo. Isso é um pecado para o povo do nosso Estado, os 21 milhões de cidadãos que mereceriam a oportunidade de ver um governo eleito democraticamente fazer acesso ao mercado financeiro igual os predecessores não fizeram. Essa é a parte da nossa frustração e que compartilhamos todos aqui nesse ambiente. Duas perguntas antes de fazer uma observação com referência à última fala do senhor. A questão dos voos, como é que chama o programa dos voos? Ele é lucrativo? Não, senhor. Ele não é lucrativo. A Codemig hoje, nós temos um programa de reduzir os subsídios que foram incluídos. Nós não conseguimos com a receita das passagens porque a ocupação média nós atingimos antes de entrar no setor da chuva. Nós estávamos com 50% dos assentos vendidos. Nós precisamos de 70, 75 de ocupação para assegurar que nós vamos estar no break-even. Não. Os voos em Minas Gerais ele não é sustentável. A Codemig investe. E eu digo para o senhor, senhor deputado, ele é menos danoso para as finanças dessa companhia do que os 100 milhões que nós aportamos no Expo Minas de São João do Rei que até hoje nós não conseguimos viabilizar uma utilização econômica e que renda para a companhia o mínimo custo de capital. Foram aportados no Expo Minas de São João do Rei 100 milhões de reais. Esses 100 milhões de reais tem um custo de oportunidade para a companhia em torno de 9%. Seriam então 9 milhões de reais. 9 milhões de reais é mais do que o dobro do que o subsídio que nós damos só cuja oportunidade do que o dobro que nós damos para o voo em Minas Gerais. Na pior das hipóteses o Estado ganhou um ativo que no caso dos voos o Estado não tem. Queima gasolina na hora de voo e não tem retorno algum. No caso, mesmo parado, mesmo parado, e aí por conta da política inexistente de turismo do governo de vossa excelência, mesmo parado é um ativo que o Estado ganhou e que obviamente gerará num futuro com a volta de governos que invistam em turismo lucro aos Estados e aos cidadãos em especial do Campo das Vertentes e de São João del Rey. Mas então, voltando, a questão da securitização das dívidas o que mais me impressiona é a forma veemente como vossa excelência trata da necessidade de aprovação no Congresso aqui na Assembleia da lei que trata da securitização das dívidas quando nós lá em julho passado votamos esse projeto desastroso conjuntamente com aquele dos fundos imobiliários lá atrás nós chamamos atenção para isso por diversas vezes na tribuna o deputado Rogério ouviu mesmo que sem gostar ouvia nós todos dizendo que isso não era possível de acontecer sem que houvesse uma manifestação por par do Congresso Nacional e lá se passaram seis meses e o Estado daquela época vendeu uma ladainha de que isso ajudaria a resolver os problemas do Estado o que não aconteceu até hoje o caso do 13º o governador agora atrela uma questão a outra enfim nada se resolveu e muito por conta do provável vou acreditar que no desconhecimento do governo e da base deles aqui dentro de saber que era necessária a aprovação por parte do Congresso de uma autorização e da Assembleia Legislativa enfim mas vamos lá mas o que mais me chama atenção é que de 2015 para cá o Estado já levantou mais de 5 bilhões com aquele sequestro dos depósitos judiciais só com os depósitos judiciais foram 5 bi pegou de uma vez numa mãozada só só deixando de pagar a dívida que o Estado tem para a Comunião já lá se vão mais de ano já se passaram também na época do PSDB do nosso governo o PSDB tinha que pagar 400, 500 milhões por mês com a dívida com a União dinheiro que era retido inclusive se não pagasse era retido na fonte nos repassos que a União tem para com o Estado mas os senhores o governo do senhor deixou de pagar isso já tem mais de ano economizando também mais de 5 bi então só somados os depósitos judiciais com esse dinheiro que deixou de pagar da dívida com a União são 10 bilhões e nós continuamos com o Estado no buraco devendo com o projeto de lei orçamentária que nós estamos discutindo aqui na casa agora com previsão de dever no ano que vem se não me engano 8, quase 9 bilhões de reais esse dinheiro da venda da Codemig ele não seria apenas mais um balão de ensaio criado para tentar dizer o seguinte não, nós agora vai como fizeram também eu estou esperando até hoje o tal do dinheiro que vai vir dos fundos imobiliários não seria mais um apenas como aconteceu com esses outros casos e que não resolveram em absolutamente nada a situação do Estado muito pelo contrário o que a gente vê é que a situação está piorando a cada mês a cada dia que passa eu prometo que essa é a minha última pergunta depois eu sei que o próximo inscrito é o meu chará Gustavo Corrêa vou lhe dar a oportunidade senhor deputado eu não posso dizer para o senhor eu acho que o poder executivo a mensagem do governador de estado ele procura obter do legislativo os instrumentos necessários legais necessários para obter recursos utilizando o seu patrimônio a venda das ações é uma das maneiras obviamente nós ainda estamos refletindo sobre isso vai depender muito também das condições de mercado financeiro e eu acho que é uma iniciativa oportuna necessária e que obter autorização para transformar a Codemig numa empresa uma sociedade de economia mista detendo o controle público sobre os seus destinos não pode ser entendido como contrariando os interesses de Minas Gerais muito pelo contrário dá ao estado a possibilidade de monetizar a parte do seu patrimônio igual foi feito em outros governos eu volto a dizer o governo Eduardo Azeredo vendeu parte do controle lecionário da CEMIG o governo Aécio Neve parte do controle da Copasa e houveram muitos outros no passado também é normal a vida dos estados fazerem esse tipo de operação Obrigado deputado na sequência uma certa palavra ao líder Gustavo Corrêa só para fazer um contraponto aqui sim deputado presidente com a palavra do deputado Dalmo Ribeiro Silva muito obrigado vossa excelência manifestou muito quanto ao plano de negócio e no obstante aprovação ou não desse projeto eu gostaria de ouvir de vossa excelência o que que efetivamente hoje a companhia está realizando em termos de obras de ações junto ao estado junto às regiões sabemos também que houve a manifestação para a reforma do Minascento houve uma discussão nesse sentido o que que tem sido efetivamente agora e qual é a expectativa para o ano que vem um planejamento que está com certeza dentro do organograma de trabalho da empresa muito obrigado senhor deputado Dalmo é importante dizer que nós temos gerido a Codemic desde 2015 com duas prioridades a primeira prioridade é gerar lucro líquido para nos permitir pagar dividendos para o acionista então tudo que a gente faz tem de permitir que a companhia gere lucro líquido que é a maneira de a gente pegar parte dos recursos que vem do NIOB e transformar para o governo do estado usar da maneira que achar conveniente pago os impostos e pago os dividendos nós vamos reaplicar parte desses recursos parte desses recursos estão sendo feitos nos três eixos estratégicos da empresa o primeiro e mais tradicional que é a área de mineração energia e infraestrutura nós temos gastos vários projetos de investimento nessa área nós estamos por exemplo está indo para o mercado agora uma licitação para contratar um gestor que vai fazer a gestão do FIP Mineral que é um fundo de investimento de participação especificamente para empresas que estão ligadas ao setor mineral Mineral Minas Gerais é o único estado da federação mais bem posicionado para essa revolução que nós vamos assistir estamos assistindo na tecnologia de geração de energia na mobilidade elétrica então o FIP Mineral 150 milhões de reais vão estar comprometidos para isso para investir em que? o que são os recursos minerais que vão fazer Minas Gerais ter mais de um Araxá? o nosso projeto é transformar aonde nós tivermos chance várias Araxás Araxá que não era nada antes da gente ter o desenvolvimento das jazidas de fosfato na época que foi lançado o programa de produção de fertilizantes em Minas Gerais e depois o NIOM então nós temos por exemplo grafita são áreas muito interesse no futuro que precisa para baterias para vários materiais nós temos grandes reservas na área de lítio que também são materiais importantes na área de grafita por exemplo nós estamos investindo pesado em desenvolvimento de tecnologia para produção de grafeno uma planta piloto um investimento de 23 milhões de reais ao longo de 3 anos que está sendo conduzido no campus da UFMG dentro dos laboratórios do centro de desenvolvimento de tecnologia nuclear no CDTN nós temos investido no segundo eixo estratégico que é na área das indústrias portadoras de alta tecnologia eu digo por exemplo no setor aéreo espacial espacial e defesa nós participamos minoritariamente numa empresa que faz a manutenção das turbinas de avião da força aérea está instalada aqui em São José da Lapa era uma empresa que está crescendo uma empresa mineira que tem um grande relacionamento com as forças armadas que agora está recebendo nós entramos no capital exatamente para dar os recursos que permitem a ela fazer investimentos e que vão fazer agora a manutenção dos motores dos helicópteros russos que a força aérea adquiriu e que estão operando em Rondônia é uma empresa lá nós temos 15% nós participamos estamos agora lançando acabamos de fazer a licitação da construção do laboratório fábrica de imãs de terras raras terras raras que é um grande recurso não utilizado do nosso estado terras raras que saem junto com o minério de pilocólio da Araxá e que está sendo depositado nas bacias de rejeito nós contratamos a fundação CERT do Rio Grande do Sul nós temos um projeto de construção dessa fábrica a fábrica que vai produzir magnetos de alta performance que usa por exemplo em aerogeradores Minas Gerais não é boa para entrar no setor de energia eólica porque os ventos aqui são atrapalhados por conta das montanhas mas a gente produzir imãs que vão ser usados nos aerogeradores produzidos por exemplo pela WEG em Santa Catarina nós estaríamos participando do crescimento do setor eólica só para os senhores terem uma ideia o que significa a gente produzir imãs de terras raras o Brasil esse ano comprou 1.200 toneladas de imãs de terra rara imãs que você encontra em qualquer lugar desde o disco e risco de um computador até em motores elétricos de alta performance ou mesmo em aerogeradores nós compramos 1.200 toneladas 100% importado 100% vindo ou da Europa da China majoritariamente da China dentro dos equipamentos então é um investimento que nós estamos fazendo e vamos inclusive contar com o apoio do BNDES e da FINEP que são nossos parceiros é importante dizer que nós estamos construindo em Minas Gerais capitalizando um grande potencial científico que existe oriundo da fundação da Universidade Federal de Minas Gerais estamos lançando agora o Biotec Town que é uma aceleradora para as empresas de biotecnologia que será instalada em Nova Lima Nova Lima que procura hoje uma nova opção do ponto de vista de desenvolvimento menos dependência da mineração essa aceleradora de empresas de biotecnologia que nós estamos fazendo em parceria com a Fundepar vai ser instalada ali no Alphaville é um empreendimento que é o primeiro que nós vamos dar corpo e fundamento para que as empresas de biotecnologia que são muitas muitas delas inclusive com grande potencial de valorização e que no Brasil enquanto em Minas Gerais encontra muita dificuldade para crescer lançamos sexta-feira passada o fundo de investimento junto com a FAPEMIG e o BDMG Seed for Science que é novamente um investimento que vai fazer também fomento para o setor de autotecnologia na área da indústria criativa que a gente chama indústria do conhecimento da qual faz parte inclusive o turismo do qual nós temos ter uma participação ativa e escolhemos a gastronomia como principal ativo a ser divulgado para o mercado e atrair os turistas do Brasil e do exterior para cá gastronomia porque gastronomia e não outro porque gastronomia está no estado todo é um objetivo político do governo Fernando Pimentel diminuir as desigualdades regionais e através da gastronomia nós podemos levar desenvolvimento em várias regiões então estamos fazendo um programa forte de fomento aos editais da gastronomia que nós temos inclusive o nome de mineraria construímos alocamos aquela casa que foi a antiga delegacia de furtos e outros veículos e a primeira penitenciária da construção da capital ali na rua Uberaba que é a casa da gastronomia mineira então está acabando de ser concluída para ser um ambiente que o turista vem aqui vai conhecer a riqueza do nosso café do queijo artesanal que nós temos fomentado muito só para dizer para o senhor nós fizemos esse ano deputado Dalmo beneficiando inclusive a sua região lá do sul a mais importante evento de café já feito no Brasil semana internacional de café nós investimos 3 milhões de reais junto com a FAENG e os promotores do evento trouxemos compradores do mundo inteiro 60 compradores que foram depois visitar as fazendas de café o café artesanal o café de qualidade o café fino é um produto de grande potencial de desenvolvimento do que a gente chama da indústria de conhecimento que ela ela não é só a parte agrícola ela tem grande conteúdo mercadológico você está vendo por exemplo na televisão agora no jornal da Globo News de vez em quando o café Orfeu o café Orfeu aquele café que é o café produzido em Minas Gerais lá perto de de Poço de Calda e é um café que vai ganhar uma uma grande projeção só está faltando a propaganda falar que é em Minas Gerais então nós lançamos semana passada pela primeira vez um edital para fomentar a indústria do artesanato eu digo indústria do artesanato porque o artesanato é agregador de valor é um setor que no mundo todo tem perspectiva de desenvolvimento econômico lançamos um edital de 1 milhão e 800 mil reais para beneficiar 18 entidades que vão pegar os recursos e aplicar no desenvolvimento do artesão no desenvolvimento da qualidade do produto artesanato porque o turismo o turista que vem a Belo Horizonte quer conhecer o nosso artesanato nós temos uma grande diversidade seja em produtos de madeira seja em produtos cerâmicos igual nós temos lá em Araçuaí e até então o Estado tem estado muito ausente disso nós estamos fomentando de uma maneira decisiva e recuperando parte do patrimônio que estava digamos assim deteriorado nas instâncias hidrominerais os municípios sofrem muito com a questão da receita fiscal o convênio que havia de exploração do parque de Caxambu por exemplo firmado entre a Codemig e o município se encerrou no ano passado o município tem dificuldade de manter tanto é que ele mesmo se mostrou interessado em devolver o ativo para o Estado nós estamos iniciando lá um grande programa de melhoria estamos inclusive com um programa de reformar o balneário e disponibilizar de novo para o público a partir de janeiro porque o balneário está desativado porque não tem a caldeira não está funcionando estamos recuperando de novo a Termas Antônio Carlos que foi um projeto reformado pela Codemig em 2013 e 2014 onde nós investimos se não me engano 14 milhões de reais que está muito degradado do ponto de vista da disponibilidade dos equipamentos para a população das 58 banheiras só estavam operando oito nós estamos em parceria com o prefeito pegando esse ativo nós vamos passar para o município as Termas Mário Mourão que o município então vai ser dono nós vamos transferir a propriedade do ativo para o município e vamos resgatar as Termas Antônio Carlos fazer manutenção e disponibilizar de novo para o turista porque o turista é um grande beneficiado quando esses equipamentos ficam prontos demos continuidade a um projeto lançado na administração anterior e que nós estamos concluindo nós não deixamos nenhum projeto que nós recebemos de herança inconcluídos todos mesmo que nós fôssemos contrários mas nós não deixamos o dinheiro público virar obras inacabadas nós acabamos de concluir a reforma do balneário de Pocinhos um balneário que está dependendo só do prefeito disponibilizar a ligação de gás e nós vamos então disponibilizar para a população o balneário de Pocinhos são várias iniciativas a última lançada na semana passada é o edital de reforma do prédio do antigo Banco da Produção vulgo prédio do Benji um edital que saiu essa semana uma obra que estava orçada inicialmente em 45 milhões de reais vai sair por 35 nós vamos reformar para abrigar no prédio do Benji nos 25 mil metros quadrados as empresas do conhecimento que hoje estão alocadas lá na Avenida Afonso Pena 4 mil no quarto andar nós vamos então devolver e conseguimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social uma parceria o banco vai nos passar 20 milhões de reais necessários à reforma da fachada que é considerada um bem histórico da arquitetura brasileira só para continuar a conversa um minuto presidente a Codemig já fez um investimento já muito alto no município de Poços de Caldas quanto a Expominas lá fizemos uma audiência pública a Codemig esteve presente manifestou a possibilidade também de retomar esse importante projeto eu gostaria de ouvir de vossa excelência se tem efetivamente alguma coisa para Poços de Caldas na Expominas esse projeto de fazer um centro de convenções em Poços de Caldas ele não logrou por processo movido pelo Ministério Público uma vez que ele seria construído numa área ambiental eu sei que teve um processo judicial e o processo teve interrompido não tem jeito de construir lá e os 4 milhões que a Codemig tinha desenvolvido para fazer o projeto acabaram não podendo ser alocados ou seja aquilo que foi previsto de construir um centro de convenções em Poços de Caldas cujo projeto foi elaborado pela Codemig nessa audiência pública que ela teve presente esse projeto não foi executado foi um que nós herdamos não foi executado porque teve uma ação pública uma ação judicial que caçou a possibilidade de licenciamento dessa área existe em Poços de Caldas uma iniciativa de fazer um centro de convenção a cidade precisa é muito importante que não se use ali a parte do parque atrás do hotel Palace que normalmente quando você tem uma ação pública botam lá muitas pessoas e isso afeta coloca em risco o patrimônio é um projeto que nós temos discutido com a prefeitura e temos também o interesse de ajudar e sempre em parceria com o poder municipal tanto é que o próprio município gostou muito da ideia de ser o proprietário e o explorador das termas Mário Mourão muito obrigado 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 deputado líder Gustavo Corrêa bom dia senhor presidente demais parlamentares que aqui se encontram eu inicio a minha fala doutor Marco Antônio aqueles que me conhecem sabe do respeito e do zelo que tenho com todos os convidados quando aqui vem vossa excelência é conhecido no mercado como um excepcional e exímio executivo que já passou por inúmeras empresas no nosso país e até no exterior mas eu confesso a vossa excelência que a sua postura hoje aqui sobretudo quando o deputado Gustavo Aladares fazia as suas colocações era de desdém com essa casa e lamento profundamente que vossa excelência não tem tratado pelo menos no seu sorriso irônico os deputados da forma com que deveriam ser tratados sou um pouco mais novo do que o senhor mas aprendi na minha casa que o mundo dá volta hoje estamos por cima amanhã estamos por baixo mas o que é mais importante deputado que se eu ouvi isso numa palestra na última semana do presidente da Mil aqui o que é mais importante na vida deputado Rogério Corrêa é tratar todos iguais todos iguais sorrisos irônicos deboches isso é algo que realmente me deixa aqui um pouco preocupado deputado André Quintão me conhece um pouco deputado Marco Antônio o doutor Marco Antônio e a minha família também é do mercado e tem ações na bolsa as empresas da minha família então eu tenho um zelo muito grande de algumas colocações que aqui farei em primeiro lugar só tem uma coisa deputado Filipe Atch que eu gostei aqui da apresentação deputado André o senhor Marco Antônio disse que a bolsa de valores hoje tem o nome de B3 para aqueles que não conhecem que a operação que a Codemig pretende fazer será no nível 1 que é considerado felizmente deputado Marco Antônio como a operação mais segura e mais transparente inclusive vossa excelência deve ter o acesso aqueles que quiserem eu já estou inclusive com a regulamentação aqui no meu e-mail 46 páginas que devem ser e uma das condicionantes que são colocadas são a contratação de um banco dois bancos escritório de advocacia e outras coisas mais será que um dos bancos aí não pode ser engatilhado deputado João Magalhães igual o banco mercantil estava naquela operação que era nebulosa o mercado não entendeu eu levantei questão porque fui indagado por alguns colegas que operam no mercado financeiro e que disseram que aquela operação era nebulosa e lamento que vossa excelência vem dizer que o banco central que foi hostil ao mesmo tempo que o banco central é hostil vossa excelência é obrigada a depositar o dinheiro naquele banco então é alguém que administra bem o seu dinheiro então nós devemos ter muito zelo e muito cuidado deputado Rogério Correia vossa excelência ontem estava ao lado da ex-presidente Dilma aqui num evento maravilhoso 45 pessoas contratadas aquela queixa do PT toda lá para bater palma para Dilma mas tudo bem mas o próprio senhor Marco Antônio aqui hoje acabou de confirmar que a economia do país reencontrou o caminho do progresso e do crescimento dizendo que os APOs que estão sendo realizados no mercado financeiro hoje são mais do que nos anos passados e tive a preocupação doutor Marco Antônio e falo que esse ano não foram tantos foram a Neo Energia que as ações estão acima do mercado a BR Distribuidora Burger King e apenas três fundos imobiliários diferente do que ocorria muitos anos mas felizmente a economia do país começa a reencontrar o caminho do progresso e vai crescer mais porque eu tenho certeza que o presidente Temer vai aprovar a reforma da Previdência porque quem tem responsabilidade votará a favor da reforma da Previdência e abre um parênteses deputado João Magalhães o jornal Globo de hoje traz um dado que eu gostei isso é para a classe política aqui 70% dos parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência no governo Fernando Henrique Cardoso foram reeleitos os que votaram contra foram derrotados porque eu não sei deputado João Magalhães depois eu posso explicar para a vossa excelência pessoalmente para entender mas o que eu quero aqui dizer o que eu quero aqui dizer que a economia do país começa a reencontrar o caminho do progresso e do crescimento e a primeira coisa senhor Marco Antônio que eu já fico triste é que nem sempre presidente e aí se vossa excelência me permitir eu queria fazer uma explanação e vou fazer alguns questionamentos depois senhor Marco Antônio está o tempo todo aqui deputado Felipe Attia e deputado Gilmore Pereira que tem até uma emenda nesse aspecto dizendo que os recursos que vierem que sejam oriundos da venda das ações da Codemig precisarão de aprovação dessa casa eu não entendi porque que isso não consta no projeto está aí para a gente começar a corrigir a primeira emenda que nós podemos fazer é prática desse governo já estou sugerindo e o governo não vai aceitar que eu faça não porque a não ser que não seja isso né senhor Marco Antônio pela cara que o senhor fez aí realmente não é bem isso que o governo pretende fazer porque se é e aí as gravações e as notas que estão aqui gráficas da casa não vão mentir vossa excelência falou o tempo todo em relação a isso que vai precisar de autorização então nada impede de constar isso numa emenda deputado Gilmore Galhães nós poderíamos colocar aí a primeira coisa para poder exatamente segundo lugar o senhor Marco Antônio está dizendo aqui o tempo todo que o dinheiro vai vir para o caixa da empresa e aí o governo vai gastar do jeito que quer será será que o investidor por mais que o governo tenha 51% será que o investidor e volto a dizer minha família tem ações na bolsa então nós devemos obrigações a CVM será que os investidores todos vão aprovar os investimentos que os senhores pretendem fazer que nós sabemos que não são investimentos o que mais me deixa triste outra coisa deputado Rogério Correia que eu acho que vai ter vossa excelência vai ter muita dificuldade para votar esse projeto eu acho junto com o governo porque vossa excelência sempre foi um defensor assim inveterado que o patrimônio dos mineiros não poderia ser vendido a investidores e o próprio senhor Marco Antônio aqui para dizer que o mercado já confia na Codemig disse que a empresa já começa deputado João Magalhães a dividir a distribuir os dividendos que isso já demonstra que a empresa sadia o mercado saudável financeiramente então diferente do que o deputado André Quintan deputado Duval Anjo e os outros tantos fazem que o que quebrou a Cemig foi a distribuição dos dividendos então é uma incoerência a Codemig pode distribuir dividendos a Cemig não poderia distribuir e a Cemig também já tem um capital na bolsa então pode ser que naquele momento deputado Rogério Correia a política que foi implementada pelos governos passados era para dar credibilidade ao mercado para o mercado investir mais para as ações da empresa subir então aqui nós já estamos vivendo um momento aqui de conflito eu não tenho conflito nenhum deputado de Amangalhães eu tenho as minhas posições sou a favor da presença menor do estado mas não outros tantos aí vão ter dificuldade em votar então eu estou querendo saber o seguinte em primeiro lugar senhor Marco Antônio vossa excelência disse que o mercado já está começando a ver que a empresa Codemig é uma empresa saudável financeiramente como é que o mercado vai entender e vossa excelência disse porque está no regulamento aqui que nós temos que disponibilizar os três anos de balanço em primeiro lugar correto 2015 2016 e 2017 então essa operação não vai poder ser realizada a curto prazo e aí mais um respeito mais uma falta de respeito com os mineiros 2018 é ano eleitoral pra que que vai fazer essa operação agora pra que então eu indato do senhor o seguinte como é que o investidor que vossa excelência está dizendo que tem aí confiança na Codemig vai ver um balanço de uma empresa que deu em 2015 593 milhões e no ano de 2016 já caiu na metade 2017 eu não sei e mais do que isso como é que ele vai entender aquele cabidão de emprego que virou a Codemig porque você vai ser obrigado a prestar os seus balanços aí ele lá vai ver deputado de seu fulano de tal salário 70 mil mercado privado não tem essas benesses não prefeito foi derrotado e diabo a quatro então eu volto a dizer eu quero entender o seguinte em primeiro lugar como é que o mercado vai ter confiança numa empresa que tentou fazer uma operação tentou fazer uma operação e o banco central que foi hostil o banco central foi hostil com todo o respeito que eu tenho pelos homens da fazenda o banco central é uma instituição austéria austéria não é a JBS que o deputado Rogério Correia gosta tanto da JBS aonde a Codemig autorizou comprar as ações que a JBS tinha na Itambé eu quero entender eu quero entender isso como é que o mercado vai ver que tem todo o respeito pelo vossa excelência disse aqui no início da minha fala vossa excelência é considerada um exímino e grande executivo do mercado mas as suas que me perdoem as ações que vossa excelência tem produzido à frente da Codemig eu graças a Deus eu não tenho competência para lá estar isso eu assumo fui eleito para representar os mineiros então eu tenho um pouco de responsabilidade também com Minas Gerais então eu quero aqui dizer a vossa excelência na primeira pergunta que faço como é que o mercado vai absorver o mercado que aí eu me coloco na condição de investidor como debatir com vossa excelência que os fundos quem comprariam que vocês estão fazendo de tudo aí um fundo que não sai do papel estou esperando um fundo eu quero entender o seguinte como investidor qual garantia que eu vou ter que a Codemig vai realmente fazer o que determina a B3 eu só não entendi porque que eu gosto da JBS porque a vossa excelência sobe sempre na tribuna para dizer JBS dizer contra dizer contra é contra isso que eu estou dizendo mas vossa excelência quando fala o nome muito da empresa é porque ou é a favor ou contra mas você gosta de lembrá-la da mesma forma que eu indago a vossa excelência porque que a senhora Beatriz Serqueira que é a grande defensora dos mineiros não está aqui para defender e ser contra essa privatização então eu quero primeiro presidente eu estou tendo um debate com eu quero ouvir era só para esquecer porque ficou parecendo que eu gostava da JBS como o Aécio Neves gosta exatamente da mesma forma que o Lula gosta que a Dilma gosta e se o senhor quiser entrar no mérito tudo bem então está bom mas vossa excelência estava ao lado da presidente Dilma ontem saber que eu não tenho recurso nenhum da JBS eu também eu também graças a Deus não tive os meus recursos estão todos publicados por isso eu perguntei a vossa excelência e não tenho vergonha e não tenho vergonha nenhuma porque diferentemente de outros eu falo o seguinte as empresas que sempre me doaram foi porque acreditavam no meu projeto político e continuam acreditando diferente do partido de vossa excelência e do seu governador e do seu ex-presidente que achacava achacar o senhor depois procura no dicionário Aurélio o verbo achacar para exatamente entender o que que você faz eu só queria dizer que vossa excelência me citou de uma forma estranha me ligando com a JBS que eu não tenho absolutamente nada com ela quem tem aliás é o Aécio Neves que achacou esse sim achacou com mala com o primo dele carregando mala e fez achac esse comprovado com vídeo e com tudo carregamento de mala eu só quis deixar claro que eu não tenho nada a ver com a JBS quando vossa excelência fez uma insinuação tem imprensa e tudo eu achei que vossa excelência estava ensinando de mim outra coisa então achar que eu não sei agora o Aécio Neves eu vi esse eu vi o primo carregando mala e tudo mais ótimo fico satisfeito que vossa excelência viu que a imprensa viu também que vai ver o que eu quis dizer vossa excelência se tinha incomodado porque quando fala do partido de vossa excelência vossa excelência fica todo nervoso o Brasil inteiro o Brasil inteiro o presidente Lula está aí todo dia indiciado então o que eu quero dizer é o seguinte quem atrapalhou e quebrou o Brasil foi o partido de vossa excelência felizmente ou infelizmente hoje quem lá está é o presidente Temer que vossa excelência elegeu porque vossa excelência votou na chapa 13 Dilma e Temer então não cuspa no prato que vossa excelência comeu o que eu quero aqui dizer é isso quem elegeu Temer foi vossa excelência e felizmente o país voltou a crescer como o próprio Marco Antônio aqui acabou de dizer mas eu quero ainda dar do convidado aqui como é que o mercado vai exatamente entender isso porque se o que tem sido praticado foi praticado pelo governo PT que emparelhou as estatais que fez lá um cabidão de emprego que roubava na publicidade que roubava nos contratos eu tenho certeza que o investidor que viu o governador Fernando Pimentel já já não condenado mas ela se tornou réu na ação no STJ o investidor vai dizer o seguinte é prática de PT o que fez em Brasília está fazendo aqui então eu como investidor e como mineiro que tem a responsabilidade e não estou aqui para fazer demagogia porque se assim estivesse estaria aqui cobrando o décimo terceiro o salário em dia do servidor que não recebeu esse governo deputado de seu Ribeiro que é tão cara de pau tão cara de pau que falou que a segunda parcela vai pagar no dia 22 de dezembro nós sabemos Felipe que não vai pagar dia 22 de dezembro é uma sexta-feira e aí o servidor coitado vai passar o Natal sem poder comprar o seu peru de Natal então eu lamento eu quero aqui dizer isso eu quero ouvir de vossa excelência qual é a segurança que o investidor vai ter de saber que a frente do governo do estado que teoricamente é o dono da Codemig vai ter alguém que faz a mesma praxe de roubar e de achacar os outros como o presidente Lula e a presidente Dilma fizer seu deputado o senhor com a experiência que tem de investidor o senhor abrilhante essa casa porque pode inclusive trazer a ela os elementos de avaliação econômica financeira das sociedades do mercado de capitais e isso é muito importante porque a diversidade do parlamento é fundamental para que a gente procure sempre a verdade e tomar boas decisões em prol de todos os mineiros eu acho que o senhor tem uma grande contribuição a prestar nesse debate legislativo explicando aos seus colegas ou em discussões nos fóruns adequados sobre a transformação que a Codemig tem sido objeto desde que o governador Fernando Pimentel assumiu o governo e nos entregou a honrosa missão de fazer dela um instrumento de fomento de fato a descentralização do desenvolvimento econômico em Minas Gerais e a diversificação da economia como que o mercado vai avaliar a Codemig como que ele vai avaliar uma empresa que se propõe a ser uma empresa voltar a ser uma empresa de economia mista com a parte do seu capital na mão de investidores privados que querem que o dinheiro que eles ali aportam tenha todo o cuidado ao ser investido afinal de contas o mercado de capitais e nos países nórdicos a gente chama as empresas públicas as empresas públicas não são as estatais são aquelas que usam a poupança pública quando a Codemig se propõe a abrir o capital ela vai estar acessando a poupança pública e é uma responsabilidade muito grande gerir dinheiro de terceiros eu tive o privilégio de ter a experiência em diversas companhias inclusive companhias estrangeiras listadas em bolsas no estrangeiro cuja a exigência de transparência dos atos de gestão da remuneração dos administradores muito supera inclusive as práticas aqui no Brasil quando tive a oportunidade de dirigir a Usiminas cheguei até ter desgastes pessoais e um confronto com alguns pares na indústria ao publicarmos pela primeira vez em 2009 a remuneração individual de cada administrador de cada diretor da Usiminas porque nós entendemos que a transparência que o setor público ao decidir incorporar os valores da administração com a lei de transparência já naquela época que se iniciava isso não pode ficar restrita às empresas do Estado não pode ser às empresas de economia mista saber o quanto ganha um presidente de empresa quanto que ele ganha de stock option quanto que ele ganha de free de benefit de benefício não pode ficar restrita aos comitês de conselho na época nós publicamos por pessoa quanto cada um ganhava inclusive a minha remuneração e deu um bafafada na época a ponto do antigo presidente da Vale que já era um funcionista da empresa se manifestar veemente contra a nossa iniciativa sendo que o nosso objeto era dar transparência aos atos de gestão transparência essa que faz parte hoje do cotidiano da Codemig não apenas por força das leis mas por convicção dos seus administradores e do governo como um todo nós estamos por decreto do governador Fernando Pimentel desde 2015 incluindo no sistema informatizado de patrimônio todos o patrimônio de cada um dos servidores e dos administradores das empresas todo ano além de fazer a declaração de imposto de renda para receita federal todos nós preenchemos lá para a controladoria geral do estado e incluímos o nosso patrimônio pessoal no sistema de controle do governo dando a ele a possibilidade de controlar exatamente como modifica-se o patrimônio de cada um dos seus servidores e dos administradores das empresas a Codemig faz isso eu faço isso todos os meus bens estão lá no sistema no sistema no cispatre do governo de minas gerais da controladoria geral do estado e não apenas na união na receita federal então é um grande esforço nós tivemos uma contribuição para a gestão das empresas públicas eventualmente poderia ser considerada uma um excesso ou que poderia ter algumas modificações mas a lei 13.303 que foi aprovada pelo congresso em 2016 traz também marcos de transparência e de gestão que vão reforçar a confiança do investidor privado na gestão pública eu tive um exemplo desse semana passada lá acompanhando a CEMIG senhor deputado e dividendos é uma coisa importante acho que o dono o acionista privado o acionista público participar da criação de riqueza do seu investimento através do dividendo é muito importante muito importante por isso que a gente insiste em fazer isso na economia que estamos fazendo e a CEMIG paga dividendos e pagou muito a responsabilidade do gestor e do dono é de preservar a capacidade de liquidez quando a a CEMIG fez 4 bilhões e 400 milhões de distribuição de dividendos em 2013 e 3 bilhões e 900 milhões de dividendos em 2014 por interesse também do Estado que queria ter dinheiro em caixa para terminar o mandato sendo que nós tínhamos apenas um fluxo de caixa de 4 bilhões e 400 e vossa excelência como grande investidor homem de negócios e um parlamentar esclarecido quer dizer quando o pagamento de dividendos é muito superior a capacidade de geração de caixa menos os investimentos a empresa é obrigada a ir no mercado e fazer dívida e foi o que aconteceu com a CEMIG fez muita dívida parte dessa dívida nós conseguimos renegociar semana passada através de uma emissão de euro bonds em Nova York no exterior e nós ficamos surpresos obviamente pagamos uma taxa de juros para um país feito os Estados Unidos está pagando 1,5% 2% a CEMIG depois de 5 anos voltou ao mercado internacional oferecendo bonds bonds são dívidas títulos da dívida notas promissórias e ela conseguiu levantar 4 vezes o que ela estava ofertando ela ofereceu 1 bilhão de dólares e apareceram investidores ofertando 3,8 bilhões querendo comprar 4 vezes mais do que ela estava verenciando parte disso a gente pode atribuir realmente ao interesse pela renda que foi oferecida 9,25% mas parte também pela credibilidade pela credibilidade que as empresas públicas geridas em Minas Gerais possuem possuem particularmente na administração Fernando Pimentel mas eu digo que é um patrimônio de todo o povo nós não nascemos hoje herdamos um patrimônio que é foi construído pelos nossos antecessores a Camig a Codemig que foi já teve várias empresas quer dizer nós somos gestores públicos de empresas públicas o Estado de Minas Gerais tem reconhecimento no mercado tem reconhecimento no mercado e o governo Fernando Pimentel demonstrou na oferta que fez com a CEMIG agora a sua credibilidade enquanto sócio majoritário com controle político das decisões da CEMIG porque ele tem a maioria dos votos no conselho de administração em duas coisas e demonstrou isso para o mercado deputado de uma maneira também muito importante nós fizemos uma operação de aumento de capital da CEMIG 1 bilhão e 200 milhões já tinham sido subscritos até semana passada quer dizer os investidores que são acionistas da CEMIG e que estão vivendo junto com o Estado a grande tarefa de reestruturar a empresa acreditaram nela e compraram mais ações entrou no caixa da CEMIG 1 bilhão e 200 milhões de reais até anteontem nós estamos agora vendendo as sobras do aumento de capital isso é muito importante dizer que Minas Gerais e Minas Gerais é o produto não apenas do Poder Executivo e também do Poder Legislativo com as bases parlamentares com os deputados que aqui integram essa casa tem credibilidade no mercado tem credibilidade por ser um Estado pujante e que tem grandes recursos nós vamos comunicar isso a CEMIG tem aqui mostrar eu não gosto de criticar e ficar falando mal e dos meus antecedores mas eu digo o seguinte sobre o direcionamento político dado pelo governo Fernando Pimentel a Codemig nós transformamos uma empresa sociedade anônima que era um apêndice uma extensão da Secretaria de Obras que ao invés de dividendos fazia convênio com os municípios e convênio com os municípios é uma coisa complicada de se explicar para uma sociedade anônima nós tivemos inclusive muitos debates com a Receita Federal que ela perguntava poxa mas como é que vocês estão fazendo vocês são uma empresa sociedade anônima tem de dar resultado e vocês estão dando prejuízo 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 nós demos prejuízo em 2013 nós demos prejuízo em 2014 não consegui distribuir dividendo vamos fazer convênios quer dizer não vou discutir não é a minha tarefa não faço julgamento de valor sobre a correção disso mas uma sociedade anônima precisa enquanto uma empresa de direito privado ela deve preencher sua missão social gerar superávit econômico gerar lucro mesmo sendo uma empresa pública principalmente por ser uma empresa pública e pagar dividendo para os seus donos se nós fazermos isso todos os acionistas vão ter credibilidade e vão apostar na história obviamente tudo pode acontecer nós vivemos num país com grande dinamismo nós somos também influenciados pela economia internacional obviamente estamos num processo de recessão muito forte que gerou uma queda brutal nas taxas de juros esse é o benefício que a economia tem quando você passa por uma recessão que gerou 14 milhões de desempregados e nesse momento que os juros estão baixos os investidores procuram alocar o recurso dele e o deputado sabe mais bem do que todo mundo que quando a taxa de juros cai e isso é excelente para o empresário dinheiro fica disponível para nós em vez de ficar só comprando letra de tesouro financiando o governo começa a ter dinheiro para se aplicar nas empresas para aplicar nas privatizações para aplicar em empreendimentos privados e no nosso caso aqui nós vamos aproveitar essa chance existe dinheiro hoje que não vai querer ficar ganhando 7% de juros que é o que hoje está pagando o CDI nós podemos ter hoje investidores que estão querendo ter remuneração superior que estão por exemplo participando agora do leilão que ocorre semana que vem sexta-feira um dos maiores leilões de transmissão 100% das empresas que vão estar lá estão procurando taxa de retorno superior a 7% a 8% e empresas públicas empresas privadas vão estar participando a CEMIG vai participar desse leilão de transmissão através da Taesa que é uma subsidiária a economia vive favoravelmente um momento depois da taxa de juros ter caído a patamares muito baixos a possibilidade que a liquidez que existe seja reciclada em benefício dos empreendimentos privados dos investimentos públicos em renda variável vamos apostar nas empresas e não apenas ficar comprando títulos que paga renda fixa nós pretendemos deputado Gustavo só para encerrar a minha fala mostrar o desenvolvimento nós vamos mostrar o que nós fizemos para corrigir a parte patrimonial da empresa conseguir fazer que ela seja seja capaz de distribuir dividendos porque se não distribuir dividendos ninguém vai comprar nenhuma ação da economia nenhum investidor vai entrar lá para não ter nenhum retorno econômico e nós vamos mostrar para ele deputado que tem Minas Gerais nós não vamos vender a Codemic nós não vamos vender nós vamos vender é Minas é o nosso potencial é a capacidade que a gente tem de movimentar a economia nos maiores rincões com a participação do poder público nós nunca vamos ser majoritários todos os investimentos que nós estamos fazendo nós estamos fazendo de maneira minoritária temos um grande compromisso com a região do Triângulo para tentar resolver aquela questão lá do gasoduto e da fábrica de amônia que é uma das maiores exportações do nosso estado vamos tentar junto com investidores privados mesmo passando por um processo de IPO de mostrar aqui vale a pena investir é uma boa uma boa aplicação do setor do dinheiro porque são investimentos de longo prazo quer dizer tem muita coisa para mostrar do passado dessa empresa as reservas de nióbio que nós produzimos a excelente parceria que foi construída com um grupo privado forte tradicional que é o grupo Moreira Salles e com um parceiro estrangeiro o estado é sócio de europeus desde 1978 na Elibras desde 1978 nós produzimos helicópteros nós temos 25% do capital votante 17% do capital a Elibras passou um grande sofrimento agora em 2015 quase que quebrou lá por causa da oscilação da taxa de câmbio que ela tinha feito o Red o estado participou do aumento de capital nós botamos 40 milhões de reais na Elibras para preservar a empresa preservar os empregos lá na região de Itajubá quer dizer Minas Gerais sabe ser parceiro do setor privado sabe honrar os seus compromissos e junto com o parlamento construir um futuro que com toda certeza será tão melhor quanto mais exitoso forem esses debates que nós estamos aqui conduzindo Presidente eu ouvi aqui a resposta do senhor Marco Antônio e acho que algumas colocações precisam de ser feitas em primeiro lugar eu fico satisfeito porque pelo menos algo em comum temos a visão que o investidor visa retorno visa lucro que a máquina pública independente de ser empresa privada ou pública deve também remunerar bem os seus acionistas e eu volto aqui a dizer deputado Gustavo Valadaro fico muito tranquilo aqui para dizer porque eu não tenho vivido uns conflitos de ideias igual alguns infelizmente nessa casa tem vivido porque aqueles que criticaram durante anos algumas posturas estão sendo obrigados a aplaudir essas posturas nos dias de hoje e aí é natural que as nossas ideias acabam exatamente tendo algum tipo de conflito quero aqui deputado o senhor Marco Antônio dizer que infelizmente não como vossa excelência que tem a competência eu não sou um grande investidor eu sou apenas alguém que acompanha o mercado e que procura pautar as suas ações do ponto de vista da ética vossa excelência aí fez questão de dizer que o governo do estado é parceiro do grupo Moreira Salles coincidentemente deputado André Quintão se não fosse este parlamentar aqui a base governista tinha vendido a participação do estado na CBMN é uma emenda do deputado Irã Barbosa que foi aprovada e esse parlamentar aqui solicitou ao governador e aí o governador vetou olha que engraçado mas na hora de aprovar para aprovar tudo a base votou mas se eles tinham quebrado a CBMN naquele momento e o senhor Marco Antônio me deu muito bem agora com o ex-presidente do conselho Tadeu e aí já aproveito para dizer que a CBMN sempre foi uma grande contribuidora da minha campanha por acreditar o grupo Moreira Salles por acreditar neste parlamentar então não é nenhum governo não o grupo Moreira Salles é porque eu devo ter algumas virtudes eles não são se eu conheço bem banqueiro não põe dinheiro aonde não merece então eu acho que eu devo ser um bom parlamentar então aqui quero aqui dizer que se não fosse esse parlamentar o governo de Minas já tinha quebrado mas diferentemente do que vossa excelência vem dizendo aí vossa excelência eu me lembro muito bem o senhor colocou aí foi inclusive capa de uma grande revista de circulação nacional quando vossa excelência divulgou o seu salário causou um rebuliço no mercado inteiro vossa excelência até citou alguns exemplos aí eu pessoalmente sou contra porque acho que a empresa privada visa como vossa excelência os acionistas ali que devem exatamente remunerar da forma que estão mas vossa excelência disse que a Codemig já está enquadrada na lei 1303 não tem tanta convicção quanto vossa excelência e diferente de outros estados até do governo federal acho que essa empresa e o governo do estado já poderiam ter se antecipado a lei feito toda essa transparência que a lei determina como por exemplo o secretário não vai poder estar mais no conselho de empresa e aí acho que nós vamos ter que exatamente buscar uma alternativa e faço críticas aqui alguns aqui podem não acreditar quando eu era da base governista senhor Marco Antônio senador Aécio hoje senador então governador fez um decreto que na minha visão demagoga e eu assumo a vantagem do parlamentar que é transparente é isso que critica e vossa excelência que é do mercado sabe isso pelo seu salário que o senhor recebia nenhum dirigente de empresa bem intencionado vai viver com o salário que hoje são pagos no serviço público estadual o senhor vossa excelência sabe isso muito bem pelo que o senhor ganhava na iniciativa privada então o que nós começamos a presumir é que quem vai para lá é para fazer algum negocinho algum rolo eu lamento foi uma postura que fui contra como critiquei outras ações porque não sou boizinho de presente o que é bom é bom o que é ruim é ruim falei aqui alguns projetos do governador que se fossem bons para Minas teriam o nosso apoio mas lamento aqui deputado disse eu e ontem eu ouvi isso do deputado Duval Anjo vossas excelências estão querendo comparar algo que não pode ser comparado para confundir a cabeça da população mineira a lei 18.375 que foi aprovada nessa casa transformava a Codemig em uma empresa pública na forma de sociedade limitada o que eu quero dizer com isso o investidor não poderia comprar as ações naquele momento não quem poderia comprar era alguma empresa indireta do estado de Minas Gerais ou dos municípios ou da União é diferente é diferente agora nós estamos abrindo ações na bolsa e aí vai de encontro o que eu estou aqui dizendo vossa excelência conhecedor que é um IPO não se faz da noite para o dia não um IPO é uma operação complexa então de três a seis meses tranquilamente então possivelmente o governo do estado já vem a Codemig já vem trabalhando com esse IPO há muito tempo como fundo imobiliário que vocês achavam que era num piscar de olhos que o mercado ia aceitar então eu quero aqui volto a dizer o investidor o investidor em primeiro lugar eu não consegui entender o seguinte o lucro foi 593 caiu para 230 vou explicar e aí eu já concluo aqui um pouco mais que vossa excelência disse que vocês realizaram um grande evento a semana do café aqui esse evento já ocorre em Minas Gerais há um bom tempo inclusive era sobre a liderança do meu amigo Roberto que Deus o tenha no céu Mineiro de Pedra Azul então o encontro do café já acontecia aqui há muitos anos fico feliz que vocês continuam dando continuidade a estas ações mas quero aqui dizer que jogar na responsabilidade do governo federal ou no Congresso Nacional que precisa de aprovar a venda a securitização da dívida que foi feito o maior programa de regularização 5 bilhões a longo prazo 5 bilhões 5 bilhões a longo prazo e prova que o refis e o secretário Zé Afonso que não está e o secretário Alves que tem o meu apreço o meu respeito e a minha admiração eu tenho discutido isso com o deputado João Magalhães são números irreais prova disso que o governo continua prorrogando o refis prova disso que o governo continua prorrogando o refis então quero aqui dizer se vocês conseguirem num piscar de olhos securitizar e vender esses títulos todos com certeza vai ter que ter um deságio o investidor mais uma vez não vai pôr dinheiro e aí quem está perdendo o povo mineiro e o deságio do mercado se for no livro de precatório é de 60 a 70% 50 então vamos assim dizer vossa excelência acho que são quantos a taxa de juros o prazo de pagamento o prazo médio hoje dos títulos do refis dois anos dois anos 24 meses como eles estão todos negociados normalmente o banco para adiantar o dinheiro vai comprar a taxa de juros e um spread não vai ser um deságio porque ele não tem isso mas vai ter você vai pagar para adiantar tudo bem o que eu quero dizer a vossa senhora é o seguinte na melhor das hipóteses então se tirarmos 10% na melhor das hipóteses vamos cair para 4 bi 3 bilhões 3 bilhões e meio que é a conta que eu ia dizer porque eles não vão os recebíveis posteriores a 2019 2020 2020 a gente consegue antecipar depois é mais difícil o que eu quero dizer vossa senhora que os números eu sei mas que não vai passar e aí você tem que fazer um ajuste fiscal você vai emprestar para o cara que está devendo por giota para todo mundo gastar mais cargas o que eu quero aqui mostrar é exatamente isso essa securitização da dívida é mais uma enganação deste governo e se arrecadar igual a vossa senhora disse eu vou ser um pouco mais generoso a vossa senhora disse 3 bi eu vou dizer 3 bi meio 3 bi meio é uma folha é o décimo terceiro olha o dinheiro sumiu escafedeu-se e os cortes necessários não foram feitos a base governista eu tenho acompanhado Minas Gerais todo dia está aí o governo publicando o convênio e não tem dinheiro se não tem dinheiro para que publica que é iludir os mineiros e vossa excelência sabe que no operação começa não dá para brincar em serviço porque a CVM não é CVM não é boizinho de presépio não então eu lamento com que os senhores pretendem iludir mais uma vez que gastando deputadão já que o senhor Marquantão disse aqui na propaganda não citou que o café de Minas o governo de Minas tem gastado verba assustadora gastado é muito dinheiro com publicidade podia aproveitar fazer uma publicidade do nosso café de Minas para citar não querendo pegar carona dos outros como eu estou esperando foi a primeira pergunta que eu fiz deputado João Magalhães por que que não veio nesse projeto de lei essa emenda que todos os recursos oriundos da venda das ações precisarão de autorização legislativa da forma que será gasto e segundo já que nós aqui entramos um pouco no mercado aqui se eu fosse investidor deputado João Magalhães se eu fosse investidor grande investidor eu ia olhar o balanço da Codemig em 2016 deputado aqui então 2 milhões e 30 quer dizer que 49% disso valeriam mais ou menos 112 a 113 milhões de reais certo o governo o mercado inteiro para comprar umas ações da Codemig vai se basear no balanço vai arrecadar aí na melhor das hipóteses vamos voltar para o 3 bi e meio 4 bi olha só por quanto que vocês querem negociar 49% da Codemig gente é uma folha e aí que nós começamos a ver que os interesses são outros não são para pôr dinheiro e para fomentar a indústria e o desenvolvimento do estado não vossa excelência o governo passar este governo deputado João Magalhães quis acabar com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para dar o senhor Marco Antônio status de secretário dizendo que ele ia ser o prepulsor do desenvolvimento do nosso estado mas a Codemig eu tenho visto gastar dinheiro com startup inclusive eu estou precisando até de convocar o secretário Miguel Correia Júnior aqui para entender o tanto startup que está sendo feito aí infelizmente tem até alguns amigos meus banqueiros que tem virado sócios desses startups aí então eu quero aqui deputado João Magalhães entender o seguinte e aí eu volto a dizer como pequenininho investidor que sou eu não sou comprador de bitcoin não eu quero aqui entender o seguinte por que que não tem essa emenda e vossa excelência e as notas taquigráficas aqui não vão mentir por que que nós não temos essa emenda no projeto que é um projeto simples e vossa excelência todas as vezes que veio a esta casa deputado João Magalhães e aí que eu fico chateado todas as vezes que veio o secretário Zé Afonso o senhor Marco Antônio sempre tinham números na cabeça para os projetos de lei que aqui tramitavam depois o judicial sabia o quanto que era porque estava lá depois o estado aumento o CMS que quebrou o comérciozinho da dona Maria lá de Uberlândia deputado disse eu sabia o quanto que eles iam arrecadar os fundos imobiliários chegaram aqui é o melhor negócio do mundo e eu como pequeno investidor que sou senhor Marco Antônio e aí desafiei o governador que eu queria que ele fosse ou então qualquer um dos parlamentares da base os primeiros a comprar eu já vou concluir presidente que fossem os primeiros a comprar os títulos desse fundo tem que ver até se a CVM permite porque vossa excelência sabe disso que o próprio investidor às vezes não vai poder comprar então nós temos que ver exatamente aí como é que seria esse caso específico do estado de Minas se o próprio governador poderia comprar até agora não saiu mas naquele momento os fundos dariam ao estado de 4 a 6 bilhões e vossa excelência um belo dirigente que é como vossa excelência foi presidente da USMINA sabe muito bem qual que é o valor estimado da empresa o senhor tem que ter um mínimo de valor estimado eu vou dar um exemplo para vossa excelência uma continha de padaria para não dizer que eu estou mentindo minha família fez uma cisão agora e a fundação Dom Cabral que foi a que fez a avaliação da cisão ela fez uma avaliação do patrimônio da empresa nós já tínhamos não é é inadmissível que vossa excelência como dirigente de uma empresa aonde o estado é acionista vossa excelência não saiba o valor de mercado dessa empresa e mais do que isso que vossa excelência pretende colocar ações para venda na bolsa e não sabe nem quanto que vai arrecadar então é uma grande temeridade que nós estamos aqui cometendo vou dizer a vossa excelência e já concluo presidente já vou declarar o meu voto a esse projeto sou o cara a favor sempre da presença mínima do estado mas na nebulosidade e no toque de caixa que esse governo pretende vender as ações da Codemig não vai ter o meu apoio se quiser votar esse projeto no meio do ano que vem deputado André Quintão faço aqui o compromisso no meio do ano que vem aonde não poderá celebrar mais convênios com prefeituras porque eu estou começando a achar diferente do que o senhor Marco Antônio disse que a Codemig no passado era um apêndice da Secretaria de Obras eu estou começando a achar que esses 3 bilhões aqui serão não é nem para a Folha não é para agradar a base governista e pagar os convênios que o governador fica aí nos fóruns e blá 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 e nunca falou em privatizar a Codemig e vender as ações da Codemig no fórum o governo devia ter tido a responsabilidade de colocar lá vamos discutir com a população não é isso? não é isso? porque a Codemig podia aproveitar até ajudar igual a CEMIC que estava agora infelizmente bancando lanche de sem terra espero que a Codemig não faça isso espero que a Codemig não faça isso porque o mercado não vê isso com bons olhos não então eu quero aqui dizer o seguinte quero entender porque não temos essa emenda e mais do que isso não existe uma pré-avaliação aí meu amigo é com todo respeito é muita irresponsabilidade se os deputados votarem a favor dessa privatização sim da Codemig senhor deputado o lucro de 2016 caiu em relação a 2015 2015 foi 594 milhões caiu para 230 porque no ano de 2015 a Codemig corrigiu uns desacertos que ela vinha na reação dos convênios e parte desses convênios que saíram em dezembro de 2014 se não me engano dia 28 de dezembro cento e poucos milhões eles foram devolvidos para a Codemig em 2015 e ao devolver esses recursos que haviam sido transferidos para o Tesouro no final de 2014 gerou uma receita adicional que foi a origem dos 594 milhões a Codemig deu fez convênios em 2013 no volume de 320 milhões em 2014 262 milhões a valores históricos de 2003 a 2014 31 de dezembro de 2014 sem fazer correção pela taxa de juros a Codemig gastou 1 bilhão e 700 milhões de reais em convênios com diversos órgãos da administração pública e com municípios inclusive com o município de Belo Horizonte esses convênios eram feitos de uma maneira digamos assim de transferir os recursos que o Nióbio gera para a Codemig para a administração para o povo sem passar pelos dividendos porque não se conseguia distribuir dividendos porque um grande ativo que a Codemig tinha no seu balanço que era o investimento na cidade administrativa que foi em torno de 1 bilhão e 500 1 bilhão e pouco como ele não gerava renda o Estado não pagava os aluguéis ele entrou que o senhor bem entende fez um impairment fez uma depreciação acelerada na hora que faz a depreciação acelerada gera um prejuízo acumulado e a lei das ESAs proíbe o pagamento de dividendos para poder enquanto existir prejuízo acumulado como era um prejuízo acumulado muito grande mais de 1 bilhão e tantos reais por mais que você trabalhasse você nunca ia conseguir distribuir dividendos enquanto tivesse aquele prejuízo acumulado razão que a primeira medida que nós fizemos foi reduzir o capital da empresa e devolver a cidade administrativa para o Estado tirando então esse prejuízo acumulado do balanço e toda vez que ela dava lucro você pode então distribuir então essa é a razão porque que o lucro caiu de 594 para 231 porque que ele caiu um pouco também porque as receitas do NIOB em 2016 foram 20 e poucos por cento menor do que em 2015 em 2015 ainda tinha o efeito da desvalorização cambial foi muito positivo então teve esses dois fenômenos a primeira pergunta que o senhor fez por que que não tem uma emenda no projeto de lei dizendo como que vai gastar o dinheiro deputado eu não sou um parlamentar mas pelo que porque eu sei não existe nenhum jeito de gastar dinheiro da administração direta sem passar pela lei orçamentária então não precisa você incluir em cada projeto que vai gerar alguma receita para onde você vai gastar porque a lei orçamentária ela é submetida ao parlamento a lei orçamentária cita todas as fontes e todas as aplicações o estado de minas gerais nessa última aprovação de lei no mês de agosto já definiu inclusive que 25% do lucro líquido da academia que ele vier a receber 25% é a distribuição mínima de dividendos então 12,5% eu me enganei aqui 25% é o mínimo de lucro líquido que você tem que distribuir em dividendos toda a sociedade anônima é obrigada a fazer isso e 12,5% foi aprovada nessa casa legislativa que lhe deve ser incorporada ao fundo de investimento MG Invest então a própria administração naquele momento já falou olha quando eu receber dividendos da Codemic aquele que representar 12,5% do lucro líquido que é a cota isso tem de ir para investimento para exatamente evitar que ele vá só para manter as despesas de custeio com relação a lei 3.303 se eu também fiz um comentário a lei 3.303 das estatais a Codemic já se enquadrou no que diz respeito ao processo de compra e licitações foi feito toda uma adaptação e já está aprovado pelo conselho já está sendo utilizada a questão da governança que é a segunda parte que vai organizar como que são eleitos os conselheiros e os diretores nós estamos enquadrados no decreto publicado pelo governador que nos dá o que nos obriga a fazer a adequação final se eu não me engano no mês de junho de 2018 tem um decreto um decreto regulamentou isso e nós estamos então enquadrados como as demais empresas detidas pelo Estado o último aspecto que o senhor aborda deputado e o senhor que tem vivência no setor privado a questão da precificação da Codemig não é normalmente pelo valor patrimonial vender a Codemig pelo valor patrimonial dela ela tem hoje um patrimônio líquido em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais 1 bilhão e 100 são o capital social e o resto são as reservas seria valorizar pouco a companhia normalmente a gente tem de fazer pela valorização econômica faz parte do processo de oferta pública de ações a publicação de um prospecto ele que dá transparência como nós vamos mexer com poupança pública a comissão de valores imobiliários tem todo um rito o senhor mesmo citou aí com 40 e tantas páginas que a gente é obrigado a fazer para dar a tranquilidade a transparência para o investidor com relação como que a empresa se valoriza o que ela está ofertando o plano de negócio faz parte dele o processo de precificação nós não nos podemos adiantar porque nós temos primeiro de construir todas as bases de informações seria uma temeridade para o patrimônio público já anunciar um processo ou a expectativa de valor das ações uma vez que nós não estamos com todos os elementos nós somos obrigados a fazer nós temos a Petrobras acabou de fazer a venda da BR e ela botou lá qual que é o valor das ações mínimo que foi anunciado se eu não me engano foi dez ou poucos reais ela estava precificada lá provavelmente a Petrobras vai recolher 4,2 bilhões de reais o processo de precificação vai existir ele tem de ser público o valor mínimo tem de ser anunciado para que o investidor saiba se vale ou não vale a pena atender aquele valor então as suas três perguntas as suas quatro que foi o resultado de 2015 a necessidade ou não de ter a destinação dos recursos no próximo projeto de lei o enquadramento da Codemig na questão da lei 13.303 e as características de precificação de uma oferta pública eu espero poder ter atendido presidente só fazendo um outro questionamento realmente eu vejo que algo de estranho tem no ar o orçamento primeiro não foi aprovado nessa casa ainda o orçamento nós poderemos ou não aprovar a primeira coisa é isso segundo lugar o orçamento que chega a esta casa pelo pouco que eu conheço o deputado Felipe é um professor disso vem receita e despesa algumas são expectativas então vossa excelência quando disse que tem 25% da Codemig para gastar vocês já tem o governo para chegar nos mil e chegou ele tem alguma expectativa de números trabalhou com suposições se vão se concretizar são outros 500 então o que eu estou dizendo há algo de estranho no ar porque se já está constando o orçamento que vai fazer a distribuição da forma que aqui está colocada nós precisamos de saber qual foi o cálculo que o governo fez para chegar naqueles números finais o governo tem que saber isso ou então vai fazer o que um decreto suplementando mais uma vez e aí deputado Felipe Cheiro nós vamos voltar naquele mesmo discurso a farsa do orçamento do governo Pimentel um orçamento que não é verídico é uma peça de ficção então presidente eu volto aqui dizer que me perdoe aqui o senhor Marco Antônio mas o governo teve que trabalhar com alguns algum número será que foi no orçamento será que foi no patrimônio no lucro do ano de 2015 16 17 qual que foi o número que o governo trabalhou para chegar naqueles números finais algum número teve que ter saído não foi por como diz suposição então espero que eu tenha uma resposta presidente obrigado deputado eu concedo a palavra ao líder André Quintal bem queria cumprimentar os deputados cumprimentar o doutor Marco Antônio vou ser breve viu presidente mas o presidente doutor Marco Antônio foi muito claro consistente convincente no principal motivo da realização desta audiência ao tratar especificamente do projeto de lei e o seu conteúdo acho que esse era o objetivo principal da realização desta audiência pública mas em função desta audiência pública algumas questões aqui foram levantadas e eu inclusive na condição de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores além do bloco mas falando aqui até como líder do PT que foi várias vezes mencionado não poderia deixar de fazer algumas considerações a primeira delas é que não há nenhuma dúvida nenhuma dúvida do redirecionamento a meu ver positivo das ações da Codemig inspiradas por uma orientação de governo com relação a sua missão no desenvolvimento econômico regional em Minas Gerais nós temos um problema estrutural em Minas Gerais nossa economia ainda é muito colonial nós precisamos da diversificação econômica e as várias ações da Codemig em que pese o cenário nacional adverso nos últimos anos vem obtendo já o reconhecimento então eu queria dizer que o rumo e o próprio fundo havia notado aqui a MG Invest votado nesta casa recentemente demonstra isso porque você coloca o recurso onde ele deve estar numa unificação de esforços inclusive de fundos pré-existentes para estimular o desenvolvimento econômico regional e eu queria além fazendo uma conexão do desenvolvimento econômico com o desenvolvimento regional quando a Codemig nesse esforço de diversificação aponta áreas como a gastronomia e o artesanato ela se conecta a redução das desigualdades quando você apoia a gastronomia você ato sequente pode conectar-se com o desenvolvimento da agricultura familiar que é responsável por 70% da alimentação humana dos gêneros alimentícios quando você discute e apoia o artesanato você fortalece a economia solidária as associações o cooperativismo então é muito importante que a Codemig de fato cumpra esse papel e acho muito importante que ela nesse momento tem feito isso a polêmica inclusive aqui do voo em minas só o fato da Codemig enfrentar com uma iniciativa o desafio da aviação regional em minas gerais já é um ótimo sinal porque uma das grandes lacunas e aqui principalmente para as condições do desenvolvimento regional é a nossa precariedade de aviação regional em função de interesses de grandes empresas que não veem nessa fatia do mercado a lucratividade esperada e ao invés de o governo ficar de braços cruzados o governo enfrentou apresentando roteiros buscando uma sinergia com autoridades locais empresariais universitárias para algumas regiões com mais dificuldade mas para outras não então considero uma iniciativa aqui também muito importante agora governar é fazer escolhas às vezes o campo das escolhas não é o campo ideal não é aquele campo ótimo excelente às vezes você não tem que escolher entre o excelente e o ótimo agora o campo das nossas escolhas e aqui sem ficar olhando pelo retrovisor ele é condicionado pela situação estrutural do Estado e pelo legado e pela herança herdada quando nós falamos aqui eu prestei atentamente aqui as contas do deputado Gustavo Valadares as contas que ele vai foi somando o buraco é exatamente o buraco herdado dos oito dos nove bilhões de reais então quando você junta lá o precatório quando você vai fazer nas contas quando você junta o que não foi pago em função da renegociação ou da suspensão do pagamento da dívida você vai chegar no déficit estrutural de oito nove mas aí era para o déficit ter zerado oito nove bilhões de reais agora não zera porque nós na legislatura anterior só para segurança pública deixamos reajustes legítimos para a área de segurança no montante de três quatro bilhões nós aprovamos eu nem estava aqui na assembleia nós aprovamos e era um compromisso e aí é fazer escolhas e nesse entendimento acredito até que o deputado Rogério Corrêa vá concordar assumimos o compromisso de pagar o piso nacional do magistério porque em doze anos porque em doze não está pagando o reajuste desse ano porque em doze anos o governo de vossa excelência virou as costas professor deixou o filho do pobre na escola pública com greve atrás de greve porque não assumia o piso nacional do magistério então as escolhas são feitas como no ano de 2015 escolheu-se ter uma execução orçamentária de 100% no orçamento da assistência social contra uma execução orçamentária de 14% da assistência social no ano de 2014 em 2014 o governo de vossa excelência executou 14% do piso mineiro da assistência social em 2015 a despeito de toda a crise nós executamos 100% dentro do próprio ano do piso mineiro da assistência social são escolhas agora essas escolhas tem custo e chega uma hora que medida tem que ser tomada as medidas já foram sendo tomadas ano a ano seja com os precatórios seja com a questão do fundo com o fundo de ativos seja com a regularização o refis e agora com essa medida então eu queria aqui dizer eu nem vou entrar aqui porque eu acho que aí foi até porque eu conheço bem o deputado Gustavo Correio e não é o perfil dele termos que foram aqui dirigidos nem as autoridades presentes ao convidado nem ao partido dos trabalhadores eu acho que diferença política entre governos tem agora juízo moral sobre partido ou liderança política eu mesmo vossa excelência sabe tem muita dificuldade de fazer porque muitas vezes elas podem cometer injustiças e em outros casos elas podem resvalar para um debate que foge do fundamental nesse momento que é o projeto de lei mas aqui eu queria deixar de forma bem clara se Minas Gerais está nesse buraco esse buraco não foi cavado pelo partido dos trabalhadores e sim pelo governo anterior num período de vacas gordas num período de vacas gordas esse é o principal dinheiro o governo federal cofinanciava várias políticas públicas em Minas Gerais na área do desenvolvimento agrário construindo universidades institutos tecnológicos mais de um milhão de famílias no programa Bolsa Família o programa Luz para Todos aliás o deputado Gustavo Corrê falou dos dividendos a questão dos dividendos é quando você paga o dividendo mas não cumpre a missão por exemplo social porque a CEMIG hoje fez já a ligação 40 mil e nas regiões mais distantes que eram aquelas regiões que o governo anterior tinha dificuldade em fazer o seu papel porque eram ligações mais caras então eu considero que quando Minas Gerais teve a chance de criar uma condição estrutural uma condição de resgatar o passivo com o servidor público de fortalecer a diversificação da economia mineira gastou mal no mínimo gastou mal o recurso e agora infelizmente infelizmente com esse governo que discrimina Minas Gerais governo federal esse governo que se nega a negociar o ressarcimento do que perdemos com a lei Candir porque isso poderia e deveria estar acontecendo um governo federal que só no âmbito da assistência social teve a coragem de mandar um corte orçamentário de 98% no sistema único da assistência social lembrando que é o governo federal responsável por 77% de todo o financiamento da política pública de assistência no país e obviamente um corte dessa monta afeta os municípios e afeta o estado de Minas Gerais então o contexto em que governamos é outro e nesse contexto diferente escolhas tem que ser feitas e tomadas e é por isso que nós estamos aqui sem nenhum problema para discutir e com certeza para votar no momento que o conjunto da assembleia achar conveniente esse projeto não será pela falta de apoio e compromisso da assembleia legislativa que Minas não vai ter a capacidade de manter o estado em funcionamento em manter as principais políticas públicas apesar de todas as dificuldades estruturais e também relacionadas ao desgoverno federal hoje no Brasil muito obrigado presidente deputado Gil Pereira senhor presidente João Magalhães senhores deputados doutor Marco Antônio eu gostaria é o seu objetivo eu parto do princípio que a base vai ter os votos para aprovar o projeto eu quero falar especificamente da minha região a minha do Tadeuzinho que está aqui e de outros deputados que são votados lá é Rogério Corrêa André Quintão estou falando da área mineira da Sudene senhor falou em desenvolvimento de fomento o André até falou da questão do artesanato da agricultura familiar que Minas precisa diversificar os seus investimentos fiquei satisfeito porque logo quando eu entrei o senhor tomou posse na Codemig que eu tive lá no mês de março de 2015 já era presidente da Comissão de Minas e Energia e falei muito sobre energia solar energia fotovoltaica e as linhas de transmissões eu acho fundamental e importante para a nossa região já temos lá a nossa Pirapora com investimentos de 2 bilhões 100% o ano que vem em funcionamento é a terceira maior do mundo maior da América Latina e nós estamos realmente com muitos empreendimentos lá na nossa região primeiramente precisamos das linhas de transmissões então a CEMIC participando fica alegre agora na próxima sexta-feira é abril do ano que vem também vai ter outro leilão para que a gente possa investir nesse setor de linhas de transmissões mas aqui um problema grave da nossa região eu estou falando da área da Sudene estou falando de 36% da área territorial do nosso estado estou falando em mais de 10 a 12% 2010 foi 2 milhões e 700 mil habitantes eu apresentei aqui um projeto perdão uma emenda em onde é que convier o seguinte artigo a seca é grave e nós só conseguimos produzir se tiver água se eu for lá no norte de Minas você vai querer comprar terras lá porque está uma maravilha quando chove a terra é muito fértil e produz muito o que nos falta água água se resolve com o que tecnologia com barragens então a nossa solicitação e aí eu vou pedir ao apoio aos nossos colegas que 10% dos recursos arrecadados com a venda serão destinados a projetos e a construção de barragens para abastecimento de água na área da Sudene então o meu pedido é esse para que o governo possa refletir nesse investimento o Rogério tem visitado muito a nossa região e sabe da seca dos caminhões pipas enxuga gelo todo ano um caminhão pipa então com as barragens nós vamos ter não só água para o ser humano para os animais mas principalmente para a agricultura projeto o projeto Jaiba está exportando banana não só para o Brasil mas para o exterior também então nós queremos que se eu fosse levar o governador essa solicitação eu acho que vai ter assim a unanimidade dessa casa nós só resolveremos a situação da área da Sudene que é com a questão da água e com a questão dos projetos produtivos esse é o meu questionamento do senhor presidente João Magalhães obrigado deputado com a palavra o deputado Felipe Etier senhor presidente senhor Castelo Branco presidente da Codemig senhores deputados aqui presentes nós estamos aqui diante de que Minas Gerais está passando por uma dificuldade enorme esse governo Pimentel já tem 30 bilhões de déficit em 3 anos ao contrário do governo federal esses 30 bilhões não podem ser vendidos títulos de dívida pública e cobertos com empréstimos o estado de Minas Gerais está completamente sempre fora da lei de responsabilidade fiscal usa da contabilidade criativa da maquiagem por exemplo contabilizar empréstimos de depósitos judiciais como receita tributária é ridículo para poder não incidir no índice de comprometimento da lei de responsabilidade fiscal com o pessoal sobe a despesa a receita corrente para que a despesa corrente não ultrapasse os 49% então são vários mecanismos de contabilidade esse estado está falido eu quero dizer aqui o homem da verdade o homem da verdade chama-se Odair Cunha do PT não é a verdade que o Rogério gosta de outras verdades as verdades que ele fala no ouvido dos professores dos funcionários para ter voto são outras Odair falou a verdade Odair Cunha veio aqui no jornal o tempo está aqui para todo mundo ver falou o seguinte os governos tucanos triplicaram o volume de recursos para a folha de pagamento André Quintal Odair Cunha do PT cardeal do PT chefe do governador na Casa Civil os governos tucanos triplicaram o volume de recursos para a folha de pagamento em 2004 primeiro ano do senhor A.S. Neves como governador de Minas a quantia era de cerca de 9 bilhões a folha de pagamento dos servidores públicos de Minas Gerais e em torno de 30 bilhões quando Alberto Pinto Coelho deixou o governo em 2012 9 para 30 bilhões eu pergunto ao Odair Cunha que esqueceu de completar agora e o governo do PT pegou com 30 bilhões e entregará o ano que vem com 50 bilhões de reais problema que números são exatos o Odair Cunha disse uma meia verdade mas pegou com 30 que ele fala que o Alberto Pinto Coelho entregou e entrega ano que vem com 50 bilhões a previsão dele está errada aqui a previsão dele é de 48 bilhões não vai chegar com déficit da Previdência e tudo despesa ativa e inativa em 50 bilhões essa folha do pagamento o ano que vem até porque não pagou o reajuste do piso da Sonora de Educação desse ano não tem dinheiro e nem vai pagar o ano que vem então foi isso é Rogério é que está quebrando o Estado você sabe porque a receita de semestre Minas com o PIB do Brasil cresceu esse ano 9,3% Castelo Branco 9,3% até outubro quanto a inflação de 3 crescimento real de 6,3% real com um PIB desse de menos de 1% sabe como toma aumento de imposto Zé Afonso toma aumento de imposto senhores deputados votaram aumento de imposto para esse ano já votaram de novo a gasolina sobe o álcool sobe dia 1º de janeiro de 29% a 31% do ICMS é assim que vocês estão conduzindo o Estado e essa Codemig essa é como diz aqui em Minas tem 3 tetas gordas Cemig Copaz e Codemig as joias da coroa os ladrões do serviço público ficam tudo de olho nela nos 3 e o Brasil é lotar de ladrão do serviço público lotar de negro que é passar a mão no dinheiro público e eu quero dizer o seguinte olha povo de Minas Gerais Dona Maria que está trabalhando aí como empregada doméstica a senhora que está aí nos ouvindo para a senhora saber aqui uma relação de funcionários da Codemig dessa tal empresa eficiente organizada de Minas Gerais tem uma relação aqui de junho desse ano salarindo da turma um tal de Antônio Martins Rezende analista administrador economista ganhando 92.659 96 reais um tal de Paula Vasquez Bittencourt diretora tem nível superior 81.951 reais por mês de salário tem um tal de Maria de Lourdes Martins Pinheiro que ganha 78.993.43 atenção mercado atenção otários que vão comprar a Codemiga vai comprar a Codemiga vai comprar a Unióbio tem um tal de Gustavo da Silva Piz que ganha 72.665 funcionários da Codemiga tem um tal de Maria Estela Larroca Silva gerente de Guzman ganha 71.947 reais na Codemiga é boca boa desse povo Dimas José Alves gerente de Jair ganha 70 mil 70 mil 64.369 um tal de Leonardo um tal de Zé Randolfo 54 mil um tal de Fernando Vitor Filho 54 mil 52 mil um tal de Marcos Vinícius Gomes Rezende 50 mil 48 mil 37 mil 50 mil 70 mil não para a boca da Codemiga de Minas Gerais a empresa que vai ser privatizada pelo PT cadê aí a sua turma para gritar contra vender o Niobe de Minas Gerais cadê o rapaz do PNDB o filho do Irã o Irã Saraiva rapaz você não queria pagar as contas de Minas com o Niobe eles vão começar a pagar a folha de pagamento pagar os 5 bilhões da saúde está aqui olha a lista da boca da empresa aqui o tanto de salarão de 15 20 30 40 frente e verso frente e verso é parna que não acaba essa é a empresa de Minas Gerais é a tal da Codemig para fazer o desenvolvimento de Minas Gerais está fazendo o desenvolvimento da vida inteira desses apaniguados que estão aqui também que mama nas tetas da Codemig que mama nas tetas do Niobe de Araxá do Triângulo Mineiro cadê o bolso? está na reunião aqui não? perguntar a ele porque Araxá é que a cidade tem o Niobe 25% de todo o rendimento do Niobe fica com a Codemig essa é a fonte de receita dessa Codemig o resto não vale nada o resto é água mineral para cá água mineral para lá que se a der de graça o sujeito não está querendo porque o custo de distribuição fica caro na verdade o que vale é o Niobe estão vendendo 50% do direito que o estado de Minas tem no Niobe no Niobe de Minas Gerais os entreguistas vermelhos estão fazendo isso o governador Fernando Pimentel o doutor Roger Correia vendendo 50% do Niobe na Bolsa de Valores no antro do capitalismo como é que fica você Beatriz Serqueira nisso e o senhor Quintão aqui os petistas no antro vocês vão para o antro bater o martelo vendendo 50% do Niobe de Minas Gerais aí você vai lá bater o martelo junto com a Beatriz será que é isso que nós estamos querendo vão vender 50% do Niobe Minas Gerais o resto que vai vender aqui essas bocas gordas eu quero ver o investidor pegar essa folha de pagamento desse povo aqui e ver o que que as faz exposição do café se qualquer um faça eu faço sem ninguém disso aqui só me dá vou lá monto o evento e faço vendo os patrocínios nem preciso aí fala que nós estamos fazendo a maior feira de exposição do café isso é brincadeira promoção de eventos café do mundo é o café mineiro é o café brasileiro é pequeno demais ainda bem que construiu pelo menos aqui a centro administrativo que é o qual é ficar do Niobe aqui lá não tem como explodir carregar pode vender também mas está lá em obra física todo mundo dá pau os funcionários estão trabalhando lá no lugar só o resto é essa bagunça que nós estamos vendo aqui rapaz pega um estado com 30 bilhões de foros de pagamento e entrega com 50 bi 20 bi em 4 anos e quebra o estado mesmo já era alto o que tinha que ter feito não fizeram ajuste não fizeram nada o déficit da previdência está beirando 16 bilhões já 17 a gente não sabe tem que esperar o fechamento de conta porque depois do salto de 2015 que foi 7 bi 800 no ano seguinte em 2016 passou para 16 para 15 bilhões dobrou o déficit da previdência de um ano porque a corrida para os duria tem que esperar o número fechar agora o que nós estamos vendo aqui é o que nós estamos vendo aqui uma privatização para dar conta de pagar a folha de pagamento primeiro ano apropriou dos depósitos judiciais da folha de pagamento depósitos judiciais do tribunal de justiça para pagar o 10 terceiro 5 bilhões do tribunal de justiça não está pagando não dá conta no segundo ano deixou de pagar a dívida com a União entrou com a ação na justiça parou de pagar os 3 bilhões da dívida com a União agora um estado que tem ano que vem 50 bilhões de folha de pagamento ativo e inativo depois você não acha outra despesa para cortar não acha que fechasse a secretaria resolve o problema de Minas fechasse a secretaria do Pimentel que não resolve não e o pior não é isso não um estado gente esse pessoal não tem o mínimo de responsabilidade eles mandam uma lei para cá para renegociar com a União quem olha e aí inventa essas maluquices o PT danado para isso inventa conta e dinheiro para receber que não tem nada apurado que é essa história que eu não quis nem participar dessa comissão dessa farsa fiquei de longe disso aí para não brigar com os deputados e virar um PT entendeu fiquei quieto porque esse negócio de lei candir produto que não tinha foi exportado sem o imposto que se tivesse o imposto não seria exportado como é que isso é devido e quanto é devido eu acho o seguinte se querem mudar as regras da federação o que não pode falar é que a União agora deve meio trilhão para os estados aí a dívida pública vai passar para 4 trilhões de reais atinge 80% do PIB balela vai para o vinagre vai para o vinagre a dívida pública e o pior não é isso não nós temos aqui gente que ver o seguinte secretário vocês estão prevendo um acordo com a União para reduzir o juro da dívida porque depois gente dos 50 bilhões de foros de pagamento se não tivesse esse acordo que o Temer fez generoso o Estado de Mesa tinha que pagar 5 bilhões de dívida interna que é a dívida com o governo federal e externa com os credores e com outras coisas que tem vai passar a pagar 3 e pouco o Temer diminuiu para eles coisa que o Diniz fez reunião aqui pediu pelo amor de Deus e não conseguiu o governo Anastasia ter redução da dívida pública como vocês estão tendo e nem ter crescimento agora como vocês estão tendo o ICMS explodiu o ICMS em quase 10% e vocês não dão conta de nada nem de pagar a folha de pagamento em dia porque a despesa está sendo descontrolada vocês não fazem reforma nenhuma empurram com a barriga e sabe o que o PT quer? eleição 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 nós temos que ganhar a eleição ficar no poder ficar no governo eu não posso ser preso eu tenho que ficar aqui eu preciso ir eu não posso descer para a justiça comum e outra coisa um governador vender patrimônio com 8 processos na justiça igual ele tem é rolo com a Caoa é rolo com o Aldebrecht é rolo leia as delações premiadas do Bené para ver como comporta será que vai ter negociado nisso Marco Antônio? por trás quem vai comprar esse 50% na bolsa? já tem gente certa? é o mesmo dono do grupo do Nióbio lá em Araxá? é a família Walter Moreira Salles os capitalistas Rogério é que vão lá comprar isso porque já são donos de 50% já são donos mesmo a CBN CBN essa companhia brasileira de mineração já é dona de lá e a Codemig recebe 25% do dividendo disso aí tudo se ela mesmo só ela tem interesse de comprar essa JOS para aumentar o controle sobre a Codemig até para diminuir a ingerência política dessas cargas com essa boca para facilitar talvez a exploração e a negociação do Nióbio agora o mais importante presidente não é isso não é que nós estamos vendo um estado que assina um acordo com a União e no acordo que nós votamos aqui nas comissões e no plenário fala assim a despesa corrente de Minas Gerais não pode aumentar mais do que o índice nacional de preço ao consumidor a inflação qual a previsão da inflação para o ano que vem 4% se passar de 4% o crescimento da despesa corrente líquida de Minas Gerais esse benefício do desconto na dívida com a União a dívida interna que Minas tem com a União some perde Minas Gerais votou uma lei dizendo isso aqui confirmando na Assembleia vai assinar um acordo confirmando na Assembleia lá no Palácio com a União e manda um orçamento que aqui não tinha previsão nenhuma esse orçamento já chegou aqui nem se falava em vender economia isso é para tampar buraco porque o caos está aumentando é para cobrir parte dos 30 bilhões de déficit dos 3 anos o que nós estamos vendo aqui é o seguinte despesa corrente em 2017 orçado 74 bi 361 milhões 2018 para o ano que vem enviado nessa casa 80 bilhões 259 milhões sabe qual foi o crescimento da despesa corrente líquida é 4% igual o governo botou na leia aqui na Assembleia e vai assinar com a União 7.93 a despesa corrente líquida de Minas Gerais o despesa de gasto com pessoal com manutenção custei da máquina não é investimento não é fazer ponte escola creche isso não tem vai haver desinvestimento o crescimento do investimento é 1.6 negativo para o ano que vem vai reduzir o investimento que já não teve esse ano 1.6 de zero deve ser zero do mesmo jeito de investimento então na verdade esse é o estado que vocês empurram com a barriga secretário e agora vão vender essa empresa para cobrir buraco para cobrir vender a empresa não vendeu 50% do NIOB de Minas Gerais da parte que a Academia tem de renda de direito de exploração do NIOB de Minas Gerais vocês estão vendendo vender o que mais tem outra coisa para vender não e aí como é que vai fazer se a despesa corrente pelo que o Oves mandou está baseada em 7.93 como que vocês assinam um acordo com a União falando que vai ficar em 4% e se vocês não cumprir os 4% perde perde e fica prometendo aqui que vai pagar o piso desse ano do ano que vem pagar como aumentar como 6% sobre a Folha de Educação 7% para cobrir esse piso esse piso é uma coisa que eu queria pagar não era o estadual não era o mundial em dólar para os professores 3 mil dólares cada uma temos condição de pagar isso? só se nós construir mais 3 BH Shop mais 4 Fiat achar mais uma mina de coisa rara de metal abrir mais Cargill mais Monsanto mais Fiat gerar mais riqueza para poder subir o orçamento de Minas e dar conta de pagar mas é uma riqueza grande porque o estado de Minas é um estado pobre baseado no café no minério tem uma industrialização de aço tem alguma coisa tem agroindústria que é derivada dessa grande produtividade agrícola do Triângulo Alto Paranaíbe de regiões do sul de Minas isso é o que nós temos feito no estado agora nós não podemos em hipótese nenhuma ser feitos aqui mais uma vez de bobo como foi feito se não um acordo votou fala que a despesa tem que ficar em 4 senão perde o desconto da dívida interna com a União e aí já está previsto no orçamento eu mostrei aqui os números está na minha mão em 7% 7 não 8 7.93 então na verdade eu falei aqui que esses fundos não eram assim acharam que ia levantar dinheiro com esses fundos imobiliários quem que vai comprar o que de um governo que está no último ano em final de governo cheio de processos respondendo a 8 9 inquéritos entre o Lava Jato operação não sei o que é mais operação não sei da onde esses inquéritos essa situação toda de um governo que está faltando um ano para encerrar suas atividades vai comprar 4,4 bilhões de reais de fundo imobiliário títulos de fundo imobiliário posso contar para vocês o orçamento do governo do PT tem 8 bi e 100 de déficit o ano que vem só que tem uma receita que não existe desses fundos orçada em 4,4 bilhões então é 8 bi e 100 de receita menos despesa está dando 8 bi e 100 de gasto a mais dentro dessa receita que eles colocaram aqui tem 4,4 bilhões de fundo imobiliário isso não vai existir então não é 8 bi e 100 de déficit receita menos despesa vai cair 4 bilhões e 400 a menos na receita consequentemente o déficit que é receita menos despesa em Minas o ano que vem fecha faz a conta em 12 bilhões e meio de reais de déficit previsto nos orçamentos que normalmente como diz o Gustavo são peças de ficção mas que são jogadas só para baixo a receita para diminuir o déficit sabe o que eles fazem não ano que vem vai entrar 4,4 bilhões de venda de fundo imobiliário que fundo é esse vai vender isso e a despesa a folha de pagamento é 50 bilhões exorce em 48 então é assim para diminuir o déficit é no mínimo 12, 14 bilhões do jeito que vai não há nada que resista disso quando isso quebrar ao final do governo do PT tem no mínimo 40 bilhões de dinheiro gasto a mais e não pagos e isso vai vender Codemig semig copaz e aí não tampa o buraco da era pimentel e largou o estado sem nada então como vocês administram o horizonte de vocês é 3 de outubro do ano que vem e o resto é que se dane para depois disso fica difícil fica difícil fica difícil essa situação que nós estamos vendo aqui desse cabido de emprego público eu nunca fui contra a privatização até porque se isso aqui tivesse iniciativa privada eu duvido que essa turma estava ganhando 90, 70, 80 100, 200 sei lá quantos mil mais o que se ocorre lá nos Leambos está aqui a lista depois se eu quiser ver está aqui publicada essa lista com esses mega salários da Codemig de funcionários estão lá ao longo de vários governos isso é estatal estatal é lugar normalmente de boca estatal no Brasil é lugar dos negros fazer esquema de roubar nos Correio na Semig na Petrobras de vender serviço para caro governo de lucrar de usar o poder dessas empresas para enriquecimento para financiar a campanha política é por isso que eu sempre fui um cara contra as estatais sempre fui um sujeito que acha que as estatais tem que ser privatizadas porque vocês viram aí o maior roubo da história da humanidade é a Petrobras nós não temos notícia de nada qual será um roubo maior roubo mesmo de esquema de faturamento de roubar desvio e paga de propina piscina de dinheiro enterrada quarto mala dinheiro no exterior no mundo inteiro esparramado nos seis continentes deve ter dinheiro enterrado até na Antártida então na verdade é complicado isso aí então essas estatais agora o PT que se diz coerente vinha aqui para vender 50% do nióbio de Minas Gerais 50% do nióbio de Minas Gerais para tampar buraco do mês o que vai ser feito com esse dinheiro o Estado vai passar ou é para tampar o rombo da saúde 5 bilhões aí vende a economia vende a copasa vende tudo e ainda não pagou o déficit é o que está acontecendo olha isso equivale minha senhora o filho da senhora ganha 100 reais de mesada ele está gastando 200 por mês já pegou dinheiro emprestado com os coleguinhas tudo da escola já correu e roubou o caixa lá da escola da venda de coxinha já deu problema lá ele já não tem como mais pegar dinheiro com ninguém no clube que ele frequenta ele já deve os vizinhos que ele pediu dinheiro emprestado já pediu para a tia já foi na avó já pegou dinheiro emprestado está com a dívida daquele tamanho mas continua indo para a balada continua gastando dinheiro continua fazendo festa e pagando para os amigos continua gastando você está entendendo continua gastando 200 e ganhando 100 aí ele fala assim bom então vou vender o carro do meu pai vou vender a casa da minha mãe eu vou vender as minhas raquete de tênis vou vender meus tênis e a hora que acabar isso se ele continuar gastando os 200 e ganhando 100 essa conta não fecha nunca não tem ajuste vender essa codemiga é jogar dinheiro no ralo que está aberto aqui com essas contas públicas do jeito que está e autorizar a recrutização de dívida a união os deputados federais para os estados seus estados fazerem um acerto dona Maria sem pôr o filho da senhora de castigo e mandar ele gastar os 100 que ele ganha não tem jeito entendeu sem pagar o vizinho pagar os primos todo mundo que já pegou o dinheiro emprestado não tem jeito então o estado precisa fazer um ajuste e ninguém gosta de fazer ajuste todo mundo só gosta de gastar dinheiro eu pelo menos se pudesse gastava o tempo todo mas um mais um são dois para o PT o PSDB o P não sei do que um mais um são dois isso é aritmética e imutável em qualquer canto do planeta e aí nós estamos passando por isso estamos vendo a venda de 50% do nióbio depois vai ser a CMI e outra coisa o próximo governo que vier vai querer vender mais vai vender isso tudo vai limpar tudo porque vai ter um déficit público de 40 bilhões em quatro anos isso é insustentável isso é meio orçamento do ano passado de Minas que foi 81 bilhões entendeu em quatro anos de débito não tem como sustentar isso aí então sabe como é que vocês estão fazendo política social pagando André o dinheiro pegando o dinheiro dos prefeitos pegando apropriação em débita pega igual pegou terça-feira passada o dinheiro dos prefeitura e devolve ontem uma semana depois pedalada olha isso deveria dar a cassação do Pimentel se a Assembleia tivesse responsabilidade e compromisso com os prefeitos o Pimentel deveria ser caçado isso é crime de responsabilidade pior do que a Dilma fez e foi caçada ele não pode pegar dinheiro dos prefeitos isso é crime de responsabilidade está no artigo 163 da discussão 25% dos CMS pertence aos municípios ele está tomando empréstimo fazendo pedaladas e esse tribunal de contas existe Gustavo eu sei que ele existe para dar a multa em vereador para arrecadar dinheiro para eles eles são danados para fazer está com a multinha de 2.500 2.100 para o cara que assinou um papel lá do lado esquerdo em vez de assinar do lado direito e estão enchendo os cofres mas esse tribunal de contas já devia ter devia te fazer igual o ministro fez lá reprovar as contas do Pimentel é um sujeito que cata dinheiro dos municípios está vivendo de crochê em cima do dinheiro dos outros os prefeitos me cercaram para me reclamar lá em Pirajú você está entendendo? para reclamar dessa atitude do governador reclamar dessa atitude do secretário de estado pegando dinheiro do município que está no artigo 163 da constituição dinheiro de pagar a professor dinheiro de pagar a creche dinheiro de pagar o hospital deve 5 bilhões deve 5 bilhões de reais na saúde empenhado 15, 16, 17 não paga o povo morrendo matando os outros para todo lado e ainda bem falar que esse governo está fazendo assistência social os hospitais estão a fechar fechando para tudo quanto é lugar não tem dinheiro para remédio não tem nada eu fiz uma emenda aqui para dar remédio para o hospital do câncer em 2.15 500 mil da minha emenda que isso não era obrigação minha era do governo do estado até hoje não pagaram essa emenda não paga nem os 100 mil do raio-x lá de Rio Paraná em 2015 então o povo está até hoje sem raio-x lá médico lá está na época da era do Apalpa para ver se quebrou porque vocês não arrumam o raio-x então na verdade tem milhares de pessoas passando dificuldades de vida e morte e vocês estão falando agora vai vender a Codemig porque quer vender o Niobago eu quero ver essa turma que está aqui votar porque eu eu sou até a favor da privatização da Codemig porque nós temos que acabar com essas bocas com essas tetas para o PT e para a turma deles que quer ganhar esse salário de 90 mil 70 mil 100 mil essas bocas desse secretário desse povo então na verdade como nós temos que acabar nós vamos votar até votaria mas eu não confio de entregar 5, 6 bi na mão do PT aí eu não posso votar o projeto meu problema não é não sempre fui um privatizador sempre fui a favor que a lógica privada esteja boa e até nós vamos perder 50% do Niob mas vai ter uma lógica privada nessa empresa pelo menos porque os acionistas não vão aceitar o que está sendo feito aí vocês vão ter que discutir com eles ou você acha e eu quero ver se vender só 49% quem é que vai querer ficar um particular se não for só essa empresa de mineração que é a CBMM que é dona do Niob lá e tem Minas como sócia força por ser uma questão de coisa ela só ela que vai você está entendendo só ela que poderá ter interesse por trás de comprar isso através de algum banco mandar algum banco comprar isso para depois ela poder comprar isso algum esquema e na Boa de Valores o esquema que vai ter legal não estou dizendo que é um esquema legal mas algum esquema dessa forma e aí a Codemig a Codemig vai pegar esse dinheiro e vai honrar os 5 bilhões do depósito judicial honrar as coisas que tem por aí esse dinheiro vai virar pó mas esse dinheiro é bom porque pelo menos eles vão pedalando até a eleição para de pegar menos dinheiro dos prefeitos que devem surupiar os prefeitos de novo agora dia 20 e poucos na terça-feira do Natal vai amanhecer o dia 26 não tem SMS na conta das prefeituras vão usar o dinheiro até dia 10 vocês podem esperar entre Natal é novo tudo é festa mesmo 26 de dezembro é terça-feira prefeito e aí eles vão devolver esse dinheiro para o senhor lá com o IPVA dia 10 e vão trabalhando com o dinheiro vocês cometendo crime de responsabilidade o tribunal de consas é cego murdo e sudo deixa um prefeito para você ver não repassar o DO10 da Câmara falar que não vai repassar o DO10 numa Câmara Municipal ficar com o dinheiro lá um mês 15 dias para você ver o tribunal de consas ir lá e ferrar o prefeito agora o governador do estado todo poderoso o tribunal de consas só existe para os municípios e os coitados vereadores porque fazer o que está fazendo essas pedaladas esses cais aqui pegando dinheiro emprestado da parte dos municípios e o tribunal de consas não fizeram nada então eu queria eu não vou fazer perguntas sabe eu vou fazer minhas considerações eu voto contra o projeto sou a favor da privatização da Codemig é a privatização está vendendo o Nióbio é 50% do Nióbio para privatizar essa empresa e acho o seguinte que esses 25% deviam nem ter tido essa empresa desde o começo deviam ter entrado no caixa do estado e o próprio estado ter feito o desenvolvimento econômico de Minas Gerais mas criaram essa companhia para ter esse mundo salário que vocês estão vendo aqui 90, 100, 70, 80, 40, 50 20, 30, 100 pessoas ganhando essa fortuna aqui 200 pessoas ganhando essa fortuna lá na Codemig então na verdade eu não vou votar porque esse dinheiro na mão do PT é vendaval como é que é aquele pecado capital dinheiro na mão é vendaval e vai virar vendaval na mão do Elvesio o fanfarrão vai mandar turbina toque isso aí vamos pedalar e vamos dar aumento daqui uns dias o Rogério vai lá dá um sapitico a Bia vamos pagar o PISA e paga e no outro ano não paga e vai chegar até o dia que fala quebrou não tem o salário do mês para pagar quebrou não tem o 10 terceiro imposto para pagar já vendemos a Copasa a Codemig já vendemos tudo nós sócios nós vendemos os microfones da cama o pré da Assembleia aí não vai ter mais dinheiro porque é o fanfarrão é o filho pródigo gasta mais que ganha e acha que o saco não tem fundo e o saco tem fundo é um absurdo essa gestão minhas críticas aqui são baseadas técnicas mas a gente tem que fazer uma explicação para o povo entender porque número é um negócio chato difícil de entender mas os números estão aqui na minha mão quem quiser me contestar eu devolvo a palavra ao presidente João Magalhães dizendo a ele que tem razão que está acontecendo e eu acho o senhor tem que ter humildade para cumprir o papel que o senhor está fazendo aqui o governador mandou o senhor vender a empresa o senhor vai vender o senhor vai colocar na bolsa o senhor vai fazer o que tem que ser feito essa é uma questão que ideologicamente isso é tudo que o PT pregou a vida inteira quando vender 50% entregar entreguistas o Brizola remexe na cova o Lula não sei o que é mas o entreguismo de entregar 50% na bolsa de valores o símbolo do capitalismo brasileiro e o símbolo do capitalismo mundial com aquele martelinho batendo vendido 50% do Niob de Minas para o preço que for toma aí e passar a mão no dinheiro e virar um vendaval porque o dinheiro na mão do PT é vendaval entregaram para o Temer 150 bilhões de déficit essa mulher companheira colega do Fernando Pimentel Dilma Rousseff falava que o déficit era de 20 20, 20, 20 eu acatava para cair e as pedaladas fiscal foi para 40 a hora que o Temer sumiu 150 bilhões duas vezes a receita do Estado de Minas Gerais que tem 21 milhões de habitantes dois anos de dinheiro total do Estado de Minas Gerais de déficit público num ano 150 aí a culpa em um ano e pouco é tudo desse tal de Temer o PT não tem nada a ver com isso vamos aproveitar que a memória do povo é curta e nós vamos só lembrar o positivo o povo guarda o positivo e esquece o negativo rapidinho até porque o positivo faz bem para a vida faz melhora de vida e queimaram 200 bilhões na era Lula de commodities com o preço da soja do milho fizeram essa farra toda entendeu de fiésito e o Estado está arrecadando gastando olha duas Minas Gerais a União gasta mais por ano hoje e ainda estão falando em passar dinheiro em arrumar meio trilhão eu não sei onde é que esse povo que um mais um são três que é o PT vai chegar muito obrigado seu presidente obrigado deputado último anador de inscritos deputado Rogério Corrêa presidente me permita antes de iniciar no assunto que a reunião está convocada para fazer uma homenagem a Belo Horizonte fazemos hoje 120 anos fazer uma homenagem a Belo Horizonte eu sou belo-horizontino da zona da mata Belo Horizonte é assim o Belo Horizonte tem os belo-horizontinos mas eles têm sempre uma origem no interior eu sou belo-horizontino da zona da mata nascido aqui fazer uma homenagem a 120 anos de BH essa capital dos mineiros que todos nós gostamos o Castelo Branco Marco Antônio você já viu que a oposição aqui adora o PT dentro do PT tem alguns que eles escolhem eles não gostam do PT porque o PT já está chegando 25% de novo da aceitação no Brasil contra os que vêm em segundo lugar que é o PSDB que tem 5 então o PT está disparando novamente na preferência nacional dos trabalhadores do povo mais pobre isso não é à toa porque o Lula dividiu renda a Dilma também pobres passaram a entrar na universidade negros entraram na universidade assistência social que o nosso líder André Quintão defende tanto criou a Bolsa Família tirou o Brasil do mapa da fome que infelizmente está voltando o Lula criou o Minha Casa Minha Vida o Luz para Todos substituiu a unicidade do agronegócio pela diversidade da agricultura familiar colocando no campo pessoas que plantam gerando emprego foi outro país aumento do salário mínimo anual a Petrobras descobriu o pré-sal e o pré-sal ficou como garantia de recursos na educação e na saúde é um Brasil que desenvolveu cresceu gerou renda gerou emprego não digo que foi tudo maravilhas mas o povo tem saudades do PT tem saudades do Lula e saudades da Dilma a Dilma aliás esteve aqui ontem e colocou muito bem a concepção do que aconteceu que eles chamam de impeachment mas foi um golpe o primeiro estágio do golpe foi retirá-la com a desculpa de pedalada que também aqui o professor Nassazia o governador Nassazia fez durante diversos anos como os antecessores também mas a desculpa foi essa para tirar uma pessoa honesta coisa que não se pode dizer hoje da quadrilha que está tomando conta lá e ao retirá-la começaram a retirar direito dos trabalhadores e do povo então o Brasil hoje perde a soberania nacional e os direitos são retirados então por isso o povo está com saudade do Lula o que tudo indica ele vai voltar a não ser que eles façam outro golpe não permitindo que o Lula seja candidato ou fazendo o parlamentarismo o presidencialismo de ocasião de oportunismo sem o voto popular então por isso que eles odeiam o PT porque o PT dividia renda e ao dividir renda isso tira um pouco do lucro daqueles que em geral esses partidos conservadores defendem para eles só vale o mercado não vale o povo pobre o povo pobre que se dane vale apenas o mercado eu acho que o PT até dividiu menos renda do que precisava e o medo deles é que o Lula voltando vai dividir mais renda a Dilma ontem dizia isso não apenas dividir renda mas dividir riqueza porque nós dividimos renda mas não dividimos riqueza por exemplo não taxou grandes fortunas tem que taxar grandes fortunas tem que taxar o lucro das empresas também diretamente você apenas dividir renda às vezes você divide a renda mas não taxa as riquezas aqueles que são os ultramilionários que no Brasil detém quase todo o recurso que é produzido vivem na bonança investindo em bolsa de valores mas não investem naquilo que é o capital produtivo gerando emprego gerando renda então eles estão tirando o direito dos trabalhadores e acabando com a soberania nacional tirando o direito por exemplo através da reforma trabalhista um escárnio contra o povo brasileiro a reforma da previdência que alguns aqui disseram que estão loucos para aprová-la para que os trabalhadores não se aposentem aliás faço um parênteses no Chile quem fez isso foi o Pinochet ditador Pinochet quando ele acabou com a apresentadoria no Chile igual o Temer e os partidos conservadores querem fazer um congresso nacional se fizerem possam saber daqui a 35 anos vai ocorrer o que está ocorrendo no Chile hoje os idosos passam fome a presidenta lá teve que estabelecer agora meio salário mínimo para o idoso não morrer de fome porque não conseguiram aposentar nas regras de aposentadoria semelhantes ao que o Temer poder fazer por isso que o povo está com saudade do governo Lula e eles falam tanto mal do PT dentro do PT eles gostam de falar mal de alguns mais do que os outros o André Quintão porque é o nosso líder então sofre eles falam do André quando o André olha os pobres a questão social é verdade que o André faz isso então eles ficam arrepiados que o André tenha coragem de contrapôs o outro que eles não gostam muito sou eu eu acho que é por causa do Aécio Neves que eu denunciei muito e que hoje não pode nem ir na convenção do PSDB que ele é vaiado então ele conseguiu acabar com o partido dele ele que andou com malas de dinheiro todo mundo conhece a história de Aécio Neves como se deu então eles gostam de falar de corrupção mas esquecem o mais querido que eles chamavam Aécio Neves o mais querido você vai falar da vida econômica mas o mais querido eles gostam também de falar muito escutar pouco então escutar pouco falam o que querem a democracia deles é assim mas na hora de escutar não deixam que a gente fale então veja bem aliás falam até dos meus eleitores das professoras eu vou chegar lá eles preferem os coach do que as professoras dia do coach isso é melhor do que eu fazer com as professoras o que eu preciso de fazer que é dar a ela condições mesmo de melhor trabalho melhor vida mas então eles tem uns que eles não gostam eu de mim por causa do Aécio Aécio hoje é uma pessoa tão desmoralizada que é chamada de zumbi da política não pode nem ir na convenção do próprio partido mas isso eles também querem esquecer então gostam muito de falar dos outros daí não gostam de escutar é assunto que não estava na pauta mas foi colocada a gente precisa também de trazê-los que foram colocados por outros que me antecederam aqui não gostam da Bia também impressionante mas é porque a Bia comandou uma greve de 120 dias que derrotou os tucanos mas não foram os professores ou a Bia que derrotou eles na eleição foi o descaso deles com a educação o descaso com as professoras o professor não podia nem alimentar na escola a Anastasia não deixava a Aécio Neves tirou tudo delas tudo depois botaram subsídio para não pagar o piso como o Pimentel começou a pagar o piso com todas as dificuldades deu três abonos dois reajustes não deu o terceiro ainda não deu ainda pelas dificuldades mas evidentemente teve um compromisso escuta ouve nomeou mais de 50 mil trabalhadores de educação que foram enganados com a lei 100 que foi outra falcatrua que foi feita na época do Alessio Néstor odeiam a Bia falam da Bia o tempo inteiro acho que tem ciúmes da Bia ou ódio porque ela liderou uma greve importante da educação para que os professores passassem a ter dignidade bem dizem que não tem jeito de consertar tem sim um trilhão é o que eles colocaram agora agora de bater na mesa todo mundo pode bater um trilhão bate o martelo um trilhão que isentaram agora as petroleiras de pagar imposto no Brasil um trilhão votaram isso na calada da noite ora com isso evidentemente não há estado e município que aguente igual a lei Candir do Fernando Henrique Cardoso a lei Candir foram 135 bilhões 135 bilhões que Minas deixou de receber da lei Candir não há estado que aguente porque com isso municípios também não recebem depois da NARA pedia empréstimo é o que o Aécio e Anastasia faziam pediam empréstimo todo ano pediam empréstimo e esse empréstimo a partir de 2015 é que começou a ser pago então a história tem muitas formas de contá-las a gente não tem razão em tudo que diz mas também a gente não pode achar que é o dono da razão ou também que outro não tem razão nenhuma e apenas ser agressivo com os outros na hora de falar então vamos nos ater então agora ao assunto que nos trouxe aqui o governo tem aplicado algumas questões importantes o refis por exemplo o refis foi uma medida importante do governo era uma forma de na crise você administrar um problema crucial que é pagamento de folha servidor público que é essencial para o funcionamento do Estado pelo menos para os mais pobres que precisam do serviço público depósitos judiciais também embora seja um recurso que pode ser questionado por alguns mas ele possibilitou que nós pagássemos o servidor público inclusive desse terceiro foi importante a base do governo foi importante eu acho que isso é muito mais justificável do que pegar 3,8 bilhões do dinheiro da previdência que foi feito no final do governo Anastasia só esse ano pagou 20 lá 3,8 bilhões do dinheiro da previdência em Minas que foi pego pelo Anastasia para no final do ano aliás Alberto Pinto Coelho se não me engano para que esse dinheiro não ficasse portanto na previdência dos servidores públicos a negociação da folha com o Banco do Brasil foi outro passo importante dado ontem deputado João Magalhães nós tivemos uma derrota na Câmara infelizmente que foi o caso da lei Candir que aqui pelo menos um dos deputados que me antecedeu disse que era contra essa história da lei Candir que isso era invenção ontem foi votado infelizmente na Câmara ao invés de 39 bilhões eles aprovaram 1,9 ou 2 1,9 bi apenas de repasse da lei Candir isso é um absurdo ou seja as exportadoras não pagam imposto a União fica de repassar o João repassar 1,9 bi só daqui para frente sem nada no passado isso é um absurdo com estados e municípios então não há estado e município que aguente o governador está trabalhando por exemplo também além do que eu já falei refis depois judicial folha do Banco Brasil com a securitização acho importante a securitização fiquei preocupado porque aqui já anunciaram que não vai passar então já deve ter dedo e mão de Aécio Neves para tentar impedir a securitização junto com a Anastasia porque a política deles é quanto pior melhor mas a securitização é uma boa forma assim de você fazer uma antecipação pagando um ágio e nesse sentido fazer com que o povo mineiro possa estar recebendo isso adiantado num momento de aflição então eu sou a favor da securitização e acho fico triste de saber que no Senado tem já pessoas torcendo para que isso pelo menos torcendo para que dê para que dê errado também a questão da securitização então veja bem são medidas que eu julgo fundamentais ao invés de aplicar o modelo Temer que está aqui sendo defendido pela oposição qual é o modelo Temer aumenta a alíquota da imprevidência de 11 para 14% retira os direitos dos trabalhadores de reforma trabalhista privatiza tudo que é possível de privatizar vende tudo que é possível vender mais do que isso faz com que os trabalhadores percam seus direitos inclusive de previdência de aposentadoria e vai retirando direitos como se arrochar os pobres fosse a solução essa é a medida do governo Temer pois bem pelo que eu entendi que o nosso castelo branco aqui colocou a Codemig não entra neste hall de medidas que o governo busca fazer para ressarcir e dar condições ao Estado de pagar o déficit terceiro os prefeitos os atrasos que aqui foram colocados existem mesmo pelo que eu entendi a Codemig não entra nisso bem porque seria equivocado fazer da Codemig um tapa-buraco para isso fosse isso seria completamente contra embora presidente eu vou terminar mas é importante dizer embora não há uma questão de princípio não se está privatizando a empresa mas fazendo a venda de ações aliás não poderia privatizar porque há aqui uma emenda constitucional que aliás eu fui o relator essa emenda foi do emenda constitucional do Itamar Franco que proíbe que qualquer empresa seja privatizada então tem que haver um referendo e eu tenho certeza que num referendo desse não seria vendido em uma das empresas aliás acho que a Cemig Copaz e Codemig só não foram vendidos no governo passado porque Itamar Franco cravou essa emenda aqui e eu tive o prazer de ser o relator dela então não se trata disso bom então não é também no meu entender uma sangria desatada nós não precisamos fazer isso a toque de caixa então nós queremos sim ver e eu me coloco nisso é fundamental que isso também seja feito hoje o 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 se colocar as medidas seriam possíveis claro que nós temos questões a ser feitas indagações a serem colocadas e não acho que devemos fazer isso a toque de caixa me coloco também naqueles que acham que podemos discutir isso com mais tempo viu presidente não acho que tem que ser aprovado esse fim de ano concordo com essa crítica a oposição fez acho que isso é uma decisão que vamos ter que fazer agora fica aqui também algumas questões que eu queria ainda levantar com relação a questão da venda das ações a relação com a cbmm por exemplo o tribunal de contas isso é importante está fazendo já há mais tempo desde 2012 uma batalha para fiscalizar a codemig que não é fiscalizada porque é uma sociedade oculta e foi estabelecida na época sim pelo governador S.O. Neves então ela nunca foi fiscalizada então a cbmm ela também o tribunal de contas levanta isso que tem feito um repasse para o governo do estado que é dez vezes menor do que tinha isso foi levantado pelo relatório do tribunal de contas relatório de 2012 que naquela ocasião foram 749 milhões e eles estimam que poderia ter sido superior a 7 bilhões porque cbmm tem subsidiárias que estão dispostas na China Singapura Japão e etc e cujo valor é menor do que o valor de mercado aqui praticado nessa subsidiária e também a quantidade de neóbia eu acho que isso é uma questão que precisa ser esclarecida nós precisamos de fazer um esclarecimento em relação a isso a cbmm teve uma renovação de contrato sem nenhuma licitação foi feito também na época do Aécio Neves e isso também não foi esclarecido até hoje se essa necessidade tinha que ser sido feita nós não esclarecemos por exemplo quanto se gastou da 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 na cidade administrativa era possível uma operação dessa é possível você deslocar para o caixa do governo do estado os recursos da Codemig dessa forma então por tudo isso eu acho que é precipitado hoje coloco sinceramente fazer aprovação da espécie de lei antes de alguns esclarecimentos que nós podemos fazer sou solidário ao governador espero que essa securitização passe até para que a gente não tenha que ter medidas extremas como vender ações evidentemente de uma empresa que talvez não seja e pode não ser a melhor solução em relação a se isso for feito a emenda apresentada do deputado Gil Pereira sou muito simpático quero que você dá uma destinação social importante e realmente o nosso norte de Minas o Vale de Equitonha precisa ter uma estruturação para a questão da estiagem que é fundamental já passou do tempo de fazer um programa rigoroso árduo disso que resolva essa situação de maneira eficaz então eu agradeço o debate me desculpe ter entrado em temas que não faziam parte do debate mas eu estou apenas respondendo aqueles que preferiram esse tema antes do que o tema propriamente dito apenas da reunião obrigado obrigado deputado para considerações finais concedo a palavra ao senhor presidente da Codemig Marco Antônio Castelo Branco senhor presidente muito obrigado eu gostaria só de escarecer os senhores parlamentares e também a todos aqueles que vão nos ouvir através da TV Assembleia que os gastos com o pessoal da Codemig são publicados trimestralmente no diário oficial atendendo o procedimento previsto pelo Tribunal de Contas no último trimestre que se encerrou em setembro se encontram no diário oficial no caderno 1 na folha número 5 as despesas de pessoal da Codemig o total da folha em 3 meses com um efetivo médio de 239 funcionários perfazeu naquele naquele trimestre útil 11 milhões 123 mil 109 reais dos quais 2 milhões 545 72 reais são as despesas previdenciárias seguridade o que dá um valor líquido que os funcionários receberam no total de 8 milhões 578 mil e 37 reais se o senhor fizer a conta e dividir esse valor pelos 239 funcionários e os 3 meses o salário médio pago pela Codemig aos seus funcionários foi 11 mil 973 79 centavos obviamente muito distante das cifras que o nobre nobre deputado apresentou provavelmente deve ter alguma soma alguma coisa então são 11 mil 973 79 centavos e esses são os valores publicados no diário oficial do estado de minas gerais caderno 1 folha 5 no dia 12 de outubro de 2017 ainda para explicar aos senhores deputados a Codemig conta com 32 funcionários contratados no regime de recrutamento amplo 32 funcionários do total de 239 como apresentado nessa publicação que agora me referi esses 32 funcionários contratados no regime de recrutamento amplo todos eles com nível superior e todos eles com nível de especialização tiveram a remuneração média nesse período de 18 mil 310 reais isso está publicado no diário oficial do estado caderno 1 folha número 5 no dia 12 de outubro de 2017 eu concordo e acho que a emenda que a sugestão que o deputado Gil Pereira apresentou ela é pertinente acho que a casa legislativa tem todo a possibilidade de sugerir que o poder executivo vincule as receitas que vem a oferir ou parte das receitas com a venda das ações quero explicar ao nobre deputado Rogério que do ponto de vista do processo como mesmo disse o deputado Gustavo é um processo longo se o governo do estado se o poder executivo precisa de fazer uma operação de mercado de capitais visto a complexidade o cuidado a transparência que é necessário que custa tempo no mínimo quatro meses cinco anos eu sugiro que os deputados considerem a possibilidade de aprovar a autorização a autorização para que o poder executivo tenha a liberdade de fazer a contratação porque ninguém pode iniciar um processo de valorização da empresa de asseguração e discussão com o mercado sem estar legalmente autorizado para isso fazer isso sem autorização da Assembleia Legislativa não seria correspondente à seriedade com que o governo de Minas Gerais tem tratado essas questões com o mercado de uma maneira geral eu agradeço muito ao senhor essa oportunidade e digo que o debate parlamentar é sempre muito importante para a opinião pública mesmo que as nossas divergências quanto às escolhas políticas sejam graves e profundas mas isso não impede da gente manter a boa prática de discutir e de argumentar muito obrigado a todos e principalmente ao deputado que teve a oportunidade de convocar essa audiência pública eu concedo a palavra para considerações finais do deputado Gustavo Corrêa na sequência do deputado Filipe Thier só quero solicitar que sejam céleres porque já estamos com o tempo avançado e deputado Rogério Corrêa eu vou ser eu vou autorizar o doutor Marco Antônio retirar porque ele já queria retirar antes do Rogério falar ele tem um compromisso às 14 horas e eu antemão já agradeço o nome da Assembleia por prontamente atender o nosso convite estar aqui presente muito obrigado o senhor 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 presidente eu lamento que o nosso convidado não possa ficar um pouco mais constantemente da mesma forma ele te ouviu por quase uma hora da mesma forma que eu também ouvi o mesmo por muito tempo da mesma forma que o nosso convidado tem um compromisso às 14 horas nós também temos compromisso às 14 horas então eu quero aqui dizer apenas que eu lamento mais uma vez que essa operação nós sabemos quais são realmente os verdadeiros interesses tenho certeza aqui e aí aproveito para solicitar do deputado Rogério Corrêa toda a sua liderança junto à base governista que realmente este não é o momento propício para aprovar este projeto vamos buscar alternativas de diálogo com a sociedade com as entidades com todas as pessoas que estão envolvidas em toda a cadeia mas eu não confesso a vossa excelência que eu não iria utilizar desses minutos finais aqui para fazer as minhas considerações mas em função do que foi dito pelo parlamentar que me antecedeu alguns minutos atrás e felizmente nós percebemos que realmente paixão por alguns devem existir eu citei aqui o nome do ex-presidente Lula umas duas ou três vezes apenas mas um determinado parlamentar fez questão de citar o nome de um ex-governador do estado e hoje senador mais de 20 vezes aqui mas eu quero apenas deixar claro eu quero deixar claro sobretudo aos mineiros para não cair nesse blá 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 que o governador Fernando Pimentel pretende fazer a rede social hoje é muito rápida sabe deputado Dão acabamos de receber aqui no no instagram no instagram facebook o que que é que o governador Fernando Pimentel está lá em Brasília fazendo lobby junto aos deputados para aprovar o projeto de lei de securização eu ouvi aqui um parlamentar dizendo que devia ter dedo dos senadores de Minas para não aprovar isso apenas para deixar registrado e farei questão de fazer isso hoje em plenário nós teremos hoje um debate temos vários projetos lá hoje podemos discutir uma hora cada um porque eu percebi aqui que a função de alguns parlamentares aqui deixaram de ser quem sabe aqueles representantes dos deputados junto às outras atividades internas e viraram líder de governo aqui líder do governador e outras coisas mais mas apenas para deixar claro que no senado federal o projeto de securização das dívidas deputado Dalmo deputado disse eu é do senador José Serra mais do que isso teve o apoio o relatoria do senador Antônio Anastasia que aprimorou o projeto e diferentemente do partido do governador é mais uma incoerência o partido do governador lá no senado não está fazendo questão nenhuma de votação PT conta por causa do álcool por causa dos governadores do Paraná mais ou menos isso porque é a tese do quanto pior melhor é a tese do quanto pior melhor sabe não dá dinheiro eles não tem governador eles não querem dar dinheiro para os outros governadores eu acho que o governador Fernando Pimentel antes de ficar no congresso devia colocar debaixo do seu braço até porque se não deu uma caronazinha para Dilma para onde que ela foi eu não sei porque a presidente Dilma também não consegue andar de avião não o presidente Lula também de avião comercial não anda não inclusive ontem deputado Gil já recebi aqui o presidente Lula já tem um avião para voar do empresário de Minas não tem problema não que tem ações na bolsa e coincidentemente os seus acionistas mandaram chamar atenção do mesmo que ele não pode ficar dando declaração porque as ações da empresa caem toda vez que ele fala que vai emprestar avião para o Lula a ação da empresa cai tem empreendimentos no norte de Minas também sabe deputado Gil mas eu quero aqui presidente apenas para finalizar para que fique claro para os ministros e faremos hoje isso no plenário porque a TV Assembleia não está transmitindo esse debate hoje não mas quando o plenário começar nós vamos poder falar lá sabe deputado Gil para colocar os pingos nos is porque quem não está votando a secundização do Senado é o partido do governador partido do governador Fernando Pimentel eles que estão obstruindo é a tese do quanto pior melhor então eu quero aqui presidente apenas deixar claro aos mineiros que nos acompanham pela internet deputado Gil que nós vamos empenhar aqui pelo que eu vi a emenda de vossa excelência foi muito bem vista mas não adianta ficar só nesse discurso aqui não tem que ter um empenho no plenário cobrar do governador que aprove a emenda e tal e por aí afora como tem empenho para provar outras coisas então eu quero aqui apenas deixar esse registro presidente deputado Gil presidente nós não temos certeza do que o PT vai fazer com o dinheiro da venda do Codemig ninguém tem eles querem pegar o dinheiro e pôr no caixa e depois vão ver o que vão fazer para ganhar a eleição é assim que funciona eu ouvi o deputado aí do PT que me antecedeu a cabeça dele é uma cabeça que não adianta ele é contra o capital é contra as empresas ele chega até a falar assim ah o PT é muito bom porque está redistribuindo renda e para redistribuir renda precisa diminuir os lucros eu não sei se o BH Shop criar um novo BH Shop a FIT criar uma nova FIT a Cargill criar uma nova Cargill isso significa diminuir os lucros da Cargill olha tinha uma fábrica tem dúzia porque está lucrando nessa muito e vai abrir a outra ao fazer isso está pagando 50% de imposto para o governo de Minas a mais da segunda fábrica que abriu para poder pagar os professores então o crescimento econômico tem nada a ver você faz redistribuição de renda é combater a inflação e provocando crescimento econômico sindicato nunca arrumou aumento de salário para ninguém pode fechar a fábrica da FIT fechar a fábrica da Osimina fechar as indústrias de Minas eu quero ver sindicato pagar aumentos para professor ou para trabalhador da Osimina para qualquer lugar tem que ter negócio tem que ter renda e crescimento econômico aí é o discurso do PT esse povo que trabalha com as pessoas que tem um horizonte mais curto que são os menos esclarecidos que é os eleitores do Lula e Companhia Limitada do PT hoje que é aquelas pessoas que tem assim a memória é não na época era melhor mesmo não entende e essas pessoas é a massa de manobra do PT usa esses pobres lambuza com esses pobres fala em nome desses como se fosse advogado mas a hora que pega eles tem uma mala cheia de dinheiro por que é que não vai morar lá na favela junto com eles mora no triplex triplex é passar a festa mora no sítio com piscina e laguim porque já que é porque eu não vi nada aqui de Codemig eu não falei hora nenhuma o que eu falei aqui são da gastança do PT eu estava com os dados dos números aqui na mão e não falei hora nenhuma esse deputado que antecedeu que desviou o assunto para essa conversa de palanque eu estou falando é das contas de Minas é da venda do Niob de 50% do Niob porque 49% do Niob vai ser vendido porque o que tem nessa Codemig é o Niob hora nenhuma eu fiz questionário aí ficou essa discussão porque os pobres por que o crescimento econômico distribui renda porque tinha uma fábua tem duas tinha mil trabalhadores contratados tem dois mil consequentemente vai aumentando o número de trabalhadores o salário sobe tem mais demanda de trabalho abrindo novas fábricas novos shoppings e novos comércios quando cresce além de pagar muito mais imposto para o Estado que é dono de tudo aqui no Brasil agora tem deputado aqui que se deixar toca imposto 100% nas empresas fecha as empresas tudo aí eu quero ver como é que governo e Estado vai dar dinheiro para os pobres governo e Estado vai dar emprego na Codemig vou falar uma coisa aqui mais uma vez o secretário não está aqui o presidente da Codemig ele falou salário médio salário médio mas é que está aqui o nome dele está aqui na lista que eu li aqui nesses mega salários está aqui Marco Antônio Castelo Branco recebeu em abril desse ano publicado em julho no site da Codemig 50 cadê aqui 52.719 igual o senhor Antônio Martins em resende analista administrativo e economista recebeu 92.699 agora tem um monte de gente aqui na Codemig mesmo está aqui a Jane Carla Viana Pereira recebeu 1.405 como estagiária tem um monte de estágio aqui 1.874 aqui deve ter umas 50 100 pessoas de estágio recebendo 1.400 1.800 aí tem outros funcionários aqui na lista de apoio secretário executivo recebendo 8.335 os salários da Codemig são altíssimos perto do mercado aí usa o que é a média soma os salários estagiários que é mil e pouco com o salário dos apaniguados 40, 50, 70 divide todo o número de pessoas que trabalham lá aí deu ainda uma média de 16 mil reais 12 mil reais o Gustavo está me corrigindo aqui então você veja bem mas todos esses números aqui entreguei para ele tudo verdadeiro está aqui por exemplo você tem Fernando Soares Salgado 12.931 você tem aqui você tem aqui outra pessoa aqui Marcelo Arruda Nassif diretor 41 mil Fernanda Medeiros diretor 41 mil José Vieira filho 34 mil Ricardo Luiz Geraldo 34 mil e tem também o estagiário Sabrina Guiar Santana de 1874 aí pega os estagiários pega os lá embaixo soma divide essa é a média a média é burra porque a média não retrata a realidade dessa paniguada então eu queria deixar isso tudo registrado aqui que essa é a boca da academia que está aí colocando e que nós temos que discutir mesmo esse projeto o deputado tem razão para que votar isso então assaldadamente loucamente dessa forma essa privatização e eu queria ver se fosse o Anastasio que o Aécio estivesse votando isso aqui o Rogério estava ali de fora com a Beatriz com a CUT com o Senteca querendo invadir quebrar tudo pôr fogo em tudo rebentar tudo matando xingando eles você está entendendo e prontando o escambal soltando bomba de fora o escambal microfone o Cato só lá gritando não estava nem conseguindo falar aqui estava lá em cima do Cato só gritando lá de fora porque esse Anastasio vai vender quando é amigo vai entregar o nosso minério porque é BPP porque isso não pode porque isso não dá agora aqui mas sim desse jeito vem com essa conversa de defender os pobres em vez de explicar a Codemique essa conversa tradicional do PT muito obrigado obrigado deputado para considerações finais deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado presidente somente para agradecer a participação de vossa excelência presidindo os trabalhos dos deputados dizer presidente que nós hoje pudemos ouvir a participação somente do presidente da Codemique quando nós apresentamos aqui o nosso requerimento nós convidamos secretário de desenvolvimento econômico nós convidamos o tribunal de contas nós também pedimos a presença do ministério público para ter efetivamente esse debate estamos aí com duas horas e meia e eu não saio convencido da necessidade dessa aprovação a toca de caixa nosso líder mesmo manifestou nós temos que ter acima de tudo a responsabilidade de tratar de uma discussão mais aprofundada nós temos o mióbio que temos que tratar temos que buscar elementos para efetivamente dar uma demonstração do produto da venda do plano de negócio que foi feito então eu quero manifestar nesse momento o agradecimento a presença do presidente mas lamentar muito a ausência dos convidados que nós poderíamos ter aqui um debate com transparência esta é a nossa preocupação do nosso bloco para fazer com que o que será feito com o produto um plano efetivamente de transparência então razão pela qual eu quero mais uma vez ainda pedir ao nosso secretário nosso líder Rogério Corrêa que leve também essa nossa mensagem quem sabe se poderemos ter um outro debate mais crescimentos nessa situação para que a casa possa votar dos mais muito obrigado obrigado deputado para considerações finais deputado Rogério Corrêa Presidente eu vou ser bastante rápido pelo seguinte o Felipe Attia saiu mas é apenas para esclarecer não é que eu seja contra as empresas aliás nós vivíamos no sistema capitalista não há como ser contra a empresa o problema é que no Brasil muitos empresários estão acostumados com capitalismo sem risco então veja bem vem empresas norte-americanas como a Shell e simplesmente não paga imposto no petroleiro é um trilhão de perdão aí é fácil você ter capitalismo sem risco dessa forma é fácil ser feito no Brasil bancos por exemplo ganharam dinheiro do Proer que não foi brincadeira então o Estado injeta recursos em bancos num capitalismo sem risco e esses são os que mais lucram então o capitalismo mesmo produtivo esse também se ferra com isso ele prefere não investir na produção porque dá trabalho o lucro é menor e vai fazer investimento em bolsa de valores em juros altos especulação depois vendia do Proer eu estou colocando essas questões em relação portanto a como é que funciona o capitalismo no Brasil está uma moleza quem falava isso também era e muito era o nosso saudoso Alencar falava sempre em baixar a taxa de juros para você estimular o capital produtivo agora no Brasil está correndo o contrário está virando uma moleza quando o banco tem perigo vai proer no banco quando tem quer fazer exploração de minério lei candir para não pagar imposto quer explorar petróleo isenção aí o capitalismo sem risco então eu estou me colocando em relação a isso telefonia deram agora para Oi uma uma isenção enorme de imposto então está virando no Brasil uma mamata para os setores especulativos do capital financeiro isso é contra até o capitalismo que quer produzir tem setores do capital que podiam até se insubordinar com o que está acontecendo no Brasil essa questão eu não vou falar mais coisas também não o Felipe Atchê fala o Gustavo Corrê reclamou que eu falei um monte de vezes do AES ele falou um monte de vezes da Dilma do PT só agora que eu contei o Felipe Atchê falou dez vezes do PT agora se eu for falar aí vem ah nós vamos discutir lá no plenário lá nós vamos discutir uma hora e ameaça da obstrução então não tem debate se eu não posso vir aqui numa reunião que foi chamada pelo meu amigo Dão colocar a minha opinião porque se eu falar vai ter retaliação no plenário e não dá não é Gustavo então vamos eu estou aqui expondo minha opinião não ofendi ninguém pelo que eu sabe se eu ofendi me desculpe mas eu fiz opiniões que eu tenho em relação a diversos temas e respondi algumas questões que eu achei que precisavam ser respondidas mas não mais queria saudar pelo debate também acho que não há sangria desatada preciso de uma melhor discussão mesmo estou ponderando isso dentro da bancada do Partido dos Trabalhadores acho que vamos ter que aprofundar mesmo o debate tem algumas questões que não foram respondidas por exemplo o que o governo espera arrecadar porque isso é fundamental e se a arrecadação ela não está agora subordinada ao aperto financeiro é isso que eu disse não há uma necessidade tão premente de fazer isso diferente da securitização que eu acho uma medida absolutamente necessária até pelo estado que Minas Gerais se encontra como foi necessário o refis como foi necessário a a questão judicial que eu acho que foram importantes depósito judicial que o estado terá que pagar e no momento de aperto ele usufrui desse valor sem prejuízo para as pessoas então são diferentes as questões é isso que eu queria colocar mas agradecer ao presidente pela oportunidade obrigado deputado cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentares do convidado do público presente desconvoca as reuniões extraordinárias de 15 horas e de 19 horas e convoca para as próximas reuniões extraordinárias de hoje às 19 horas e 15 minutos está mantida também a reunião das 17 horas com a pauta anteriormente publicada e com o projeto de lei 4.844 de 2017 determinada laboratória da arte em seus trabalhos em seus trabalhos de novo de novo para as crianças não 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 Obrigado.